Novo Horizonte, Santa Catarina Neuza Dias Maciel tinha 24 anos e a 2 estava casada com Ademar Carneiro, de 33 anos. Além dela, suas duas filhas de 5 e 8 anos também foram morar com a mãe e o padrasto. Na noite de 17 de dezembro de 2022, já bem próximo ao Natal, o casal e as crianças foram para uma festa na cidade. Ademar fez mais uma cena de ciúmes e a família foi embora. No dia seguinte, Ademar conta para os familiares da esposa que Neuza havia ido embora de casa com as filhas. Os parentes de Neuza estranham e imediatamente começam a buscar por ela e as crianças, quando no dia 20 de dezembro, um corpo é encontrado carbonizado dentro de um carro. O carro era o mesmo modelo do que o Anderson tinha, mas se Anderson aparece morto, o que teria acontecido com Neuza e suas duas filhas? Confira com a doutora Rosângela Monteiro os detalhes desse caso que marcou o Natal de 2022. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. O que você achou aqui? Olha aqui, olha. Você está dando para mim? Tem aula? Então, aqui é o pessoal aqui atrás, está começando diferente. Olha o agulha ali, olha o moraco como ela soa ali. Sal, aqui para vocês conhecerem um pouco aqui. Olha quem está aqui. A doutora Rosângela. Aqui para a gente ver a nossa placa. Hoje eu estou começando um pouquinho diferente, estou começando um pouquinho de making of no começo. e aqui está a Roberta que vai levar embora o celular. Obrigado, Roberta. Obrigado. Brinquei um pouco aqui para vocês verem um pouco do making of, porque a partir de agora, de segunda-feira, a gente vai ter visitantes aqui. Ah, que bacana. Membros, não. Membros, as pessoas que assistem, que mandam para o e-mail que sempre aparece aqui querendo marcar visita. Já vai ser. Semana que vem, começando rápido. Segunda, terça, quarta e quinta teremos live. Segunda-feira com Ulisses Campbell, sobre Suzane von Rostoffen. Terça com Carlos. Quarta, uma convidada especial. E quinta, a doutora Rosângela, que é o dia dela sempre aqui. Estava morrendo de saudade de você. Eu também, Beto. Pessoalmente aqui. Isso aqui é tão bom. É muito bom estarmos juntos. Muito bom. É um prazer, de verdade, conversarmos aqui. E, antes de mais nada, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, ligar sininho, compartilhar. Se eu saio da ordem, me perco. Marcar nas suas mídias sociais, se puder, seja mesmo. Se não puder, está tudo certo. O importante é você estar aqui conosco. Agora, ao vivo. Nós não... Que beleza. O povo teve vídeo todo dia durante... Ah, e outra coisa que eu preciso. A nossa placa de 100 mil inscritos chegou. E isso é muito, muito, muito... Eu só tenho a agradecer a você, Rosângela, que você é parte fundamental que esta placa esteja aqui conosco hoje. É, acho que nós fizemos uma boa parceria, não é? Fazemos. Sempre fizemos. Sempre faremos. Exato. Muito obrigado. Essa placa é nossa. Parabéns. Obrigado, porque você confiou em mim desde quando não tinha... O quê? Dez pessoas no canal. Muito obrigado mesmo. Imagino. E que venhamos muitos e muitos mais, porque é muito legal fazer o que fazemos. Mas agora aqui tem beijos. Primeiro beijo da semana, do mês, não tem? Tem. Eu, assim, beijo, meu beijo vai ser coletivo. Para todos que pediram, porque é muita gente. É muita gente. Não, é muita gente. Mas, assim, especialmente eu quero mandar um beijo para a Rose Moraes, que fez aniversário. Ah, eu ia falar isso. Então, parabéns para você. Eu não posso cantar parabéns para você, porque essa é uma música que, se eu cantar, eu pago direito autoral. Exato. Então, assim, desejando para a Rose, e aí só muitas alegrias, realizações, tudo que ela tem em mente, que seja um ano maravilhoso para esse novo ciclo. Sim, a Rose também é parceirona do canal. Parceira, exato. Beijo, viu, Rose? Beijo nosso aqui. Nosso. Beijo nosso. As pessoas devem estar perguntando como não pode cantar parabéns para você. A música Parabéns para Você tem direitos autorais. Se eu não me engano, é da Warner Chapel. E se você canta, você paga. E não é barato, não. É incrível. É, ainda direito deles. Beijo para Josi Sofia, Paula Cicolin, Brígida Alevato, e só mais um, gente. Hoje tem gente que fala, por que vocês ficam dando beijo? Eu gosto de mandar beijo. E um beijo especial para a Márcia Rodrigues, que mora no Motorhome, ela escreve direto no canal. Agora estou em Alagoas, agora estou não sei onde. Ela vai vendo a gente pelo Brasil, comenta e diz onde ela está. É divertido viajar com ela. E também para a Paula de Bragança, que eu encontrei ontem. Tem mais gente aqui, gente, mas eu vou mandando os beijos nos outros. É a Paula, que é lá de Bragança Paulista, que eu encontrei com ela ontem. Ela veio toda fofa falar que adora o canal, adora a gente. E eu estava lá no Sacolão, em Genópolis, que é meu parque de diversões. E aí ela veio, eu falei, vou mandar um beijo para ela. Espero que ela esteja vendo. Mas, Rosângela, vamos lá para o primeiro caso de 2023, que a gente pensou aqui qual seria. Esse foi o mais pedido no final de dezembro. Então, por favor, que crime é esse que aconteceu? Então, mais uma vez, Beto, nós estamos aqui com um crime familiar, envolvendo uma família que simplesmente desapareceu, acabou. Simplesmente sumiu essa família, em função desse crime dentro de um núcleo familiar. Ele tem algumas peculiaridades, um pouquinho diferente dos que nós já comentamos aqui, mas não foge muito disso. Na verdade, a gente não sabe direito o que aconteceu, o que é que existia nesse núcleo familiar que levou a essa tragédia. Então, é a tragédia envolvendo... Vou pegar a minha colinha, viu, gente, para não falar errado. Os nomes, né? A Neuza Maciel, uma jovem de 24 anos, mãe de duas crianças, a Emily, de oito, e a Kemely, de cinco. Ela estava em um novo relacionamento com Ademar Carneiro. São todos lá. Não sei se eles nasceram na cidade, mas eles estavam lá, e o crime aconteceu na cidade, de novo, Horizonte, em Santa Catarina. O Ademar Carneiro já estavam convivendo como uma família há dois anos. E é interessante que eles, no sábado, dia 17 de dezembro, quer dizer, perto do Natal, isso é uma outra característica também. É, Beto? Que é interessante. Eu sempre fui responsável por fazer as estatísticas do núcleo. E, claro, eu fazia lá no Instituto, para São Paulo, mas não é diferente do resto do país. tem datas especiais, onde o volume, a estatística de crimes sobe. Crimes familiares. Muito impressionante. Crimes familiares, crimes passionais, suicídio. Então, Dia das Mães é uma dessas datas interessantes. E final do ano, gente, especialmente o Natal. Então, talvez seja por essa carga emocional que a gente tem. Apesar das pessoas falarem que é tudo muito comercial, eles ficam vendendo. Mas vocês podem ver que Dia das Mães é muito difícil quem não comemora, quem não vai ficar com a mãe, ou a mãe faça o almoço, ou sai com a mãe. Essa figura mãe carrega uma coisa assim, muito emocional. E final de ano é especialmente o Natal. Porque nós somos uma sociedade cristã, a maioria, e mesmo quem não é, às vezes, da família, participa também naquele momento. Tem um monte de amigo que não é cristão e faz. É, e faz, e participa. Porque é um momento de comunhão familiar. De comunhão. É, que não necessariamente esteja ligado à figura. É, eu mesmo faço o Natal porque é mais gostoso estar com a família, não por conta de religião. Exatamente. Mas é um momento de parar e ficar com os seus. Exatamente. É bem isso. E é interessante que isso aqui aconteceu praticamente há uma semana do Natal. Como é que a polícia tomou como é que apareceu isso? Foi com o encontro de um veículo. E o Ademar, o corpo do Ademar, estava nesse veículo carbonizado. Nós não temos aqui os laudos técnicos para saber exatamente a proporção desse corpo carbonizado. Porque é o que sai, às vezes, na imprensa, não carrega aqueles aspectos técnicos. Então, às vezes, você pensa assim, nossa, totalmente carbonizado, então não tinha nada, estava totalmente ensinado. mas não. Então, em princípio, saiu assim, encontraram esse veículo com o corpo dele. Já foi identificado o veículo ali na hora. Então, a família da Neuza, eles próximos, já ficaram, poxa, encontraram o Ademar morto, carbonizado, o carro tinha batido em uma árvore. Eles imediatamente foram à delegacia e falaram, olha, eu desde sábado, ele foi encontrado na terça-feira. Dia 20. Dia 20. Dia 20 de dezembro. Dezembro. Então, dia 20 de dezembro, uma terça-feira, encontro o veículo e o corpo do Ademar lá dentro, carbonizado o veículo. Pegou fogo, não se sabe ainda ao certo como aconteceu. E a família, então, ficou preocupada, porque falou, poxa, desde sábado, eu já não tinha contato com a Neuza, que é a esposa, porque constantemente ela mantinha contato. Hoje é difícil você ficar sem entrar em contato, dar um bom dia ou falar alguma coisa. As pessoas têm esse hábito. E desde sábado, dia 17 de dezembro, que ela parou de se comunicar. Então, sabendo que foi encontrado o corpo, falou, tem alguma coisa. Foi à delegacia e prestaram lá. Aqui a gente falou, olha, está desaparecida, ela é esposa, encontraram ele e daí. Tem ela e mais duas crianças. Eles não estavam procurando antes? Eles só começam a procurar depois? Depois que encontram. Mas o Ademar manteve ela viva, não manteve? Não dá para saber. Manteve assim, porque ele vai no dia seguinte? Não, o que ele fez? Dia 17 de dezembro, eles foram participar de uma festa, alguma coisa assim, um encontro, alguma coisa. Sábado à noite, ela já para de se comunicar. Então, domingo, ela não se comunica. Na segunda, ele liga para a irmã dela. Então, ele está vivo na segunda. ele liga para a irmã, que seria a cunhada, perguntando dela, olha, ela saiu com as crianças, quer dizer, uma história bem, ela saiu com as crianças, eu não sei onde ela está. Perguntando para a irmã se ela sabia, se ela estava lá, alguma coisa assim. E na terça, ele é encontrado, no dia seguinte. Ele fez a Elize Matsunaga, manteve ela viva para ver se colava, que ela foi embora de casa. Se colava, que ela saiu com as crianças. Exato. Mas, na terça, ele é encontrado, carbonizado, dentro do veículo. Muito bem. Aí a polícia vai atrás. Tem que encontrar essas pessoas. E, na residência, bem próximo, acho que é praticamente o quintal ali da residência, eles percebem que tem uma cova rasa ali, já mexida, mas não tinha corpo algum. Então, isso, para a polícia, falou, espera aí, nós estamos aqui com alguma coisa importante. começaram a procurar ali nas proximidades. Eles falam até que é uma área de banhado. Deve ser um brejo, tipo assim, que tem nas proximidades, que é uma área meio rural. E acabam encontrando o corpo dela, da mãe. E aí, todo mundo preocupado com essas crianças. Uma menina de oito e outra de cinco. Então, dia 20, encontram o Ademar. E primeiro encontram ele. Ele, exatamente. Exatamente. Porque também não houve uma preocupação muito grande que estou vendo nesse caso, Beto, de se esconder, de ocultar. Ele mesmo, que não sabemos ao certo se foi um acidente, se foi um suicídio ou se foi um homicídio. Do Ademar? Do Ademar. Não dá para saber. Por que poderia ser um acidente? Porque o veículo se chocou contra uma árvore. Então, não se sabe se pegou fogo em função do choque contra a árvore e sabe-se que ele carregava gasolina, porque eles trabalhavam como cortadores de eucalipto. E ele tem uma máquina, uma motosserra, deve ser, que ele tem que alimentar com gasolina. Então, poderia ter sido... Isso é plausível de acontecer. Ele tinha 30 litros de gasolina. 30 litros, exato. Então, as pessoas já sabiam disso, porque todos ali se conhecem e sabiam o que eles faziam. Mas uma batida em uma árvore e põe fogo no carro, vira aquelas coisas de ficção, que você bate e explode? Sim. Não é assim tão espetacular como essas coisas que a gente vê no cinema. E num carro mais antigo também. Mas uma paratia, um carro antigo, ele pode... Então, pode acontecer. Não é impossível, não. Basta dar uma faísca, porque a gasolina é muito inflamável. Então, você acha que você está seguro, porque ela está muito bem fechadinha em um recipiente, mas ela... Podia estar fumando. Sim. qualquer coisa pode inflamar. E pode acontecer uma explosão em gasolina. A gasolina é o líquido mais usual para isso. Ou seja, o posto de gasolina que a gente passa, às vezes, pelo meio para cortar, não é um bom lugar de estar mesmo. Por isso que tem as orientações. Não pode fumar, não pode usar isqueiro. Celular, eu já vi. Celular também. Celular pode... Pode, claro. Pode. O celular, porque você pegou e passa ali olhando o WhatsApp, mandando... E é interessante uma coisa que a gente observa assim. As pessoas que querem ocultar, se livrar de um corpo, resolvem colocar gasolina e queimar. Difícil o indivíduo que faz isso e não acaba ele mesmo se machucando, se queimando com a gasolina. Entendeu? Porque ela, simplesmente, você está achando que está lá, quando você coloca... Quando chega a faísca, aquilo explode, porque ele está no ar. Ele já vem antes. Por isso a família Gonçalves. Exatamente. Que, quando eles põem fogo no carro, o menino fica todo chamuscado. Claro. Ele jogou ali, mas já estava aqui. Ela vai para o ar muito rápido? Vai, vai. Esse vapor, ela fica ali no ambiente, no ar. Se você tiver sentindo o cheiro de gasolina, Se você sai de perto, não é bom. Não é bom. Às vezes, você nem percebe. É impressionante. Gasolina é o que há. Álcool também. Eu já peguei o caso do indivíduo jogar o álcool na churrasqueira, por exemplo. Isso eu já ouvi falar. Gente, esse movimento é como se fosse um lança-chamas. Está lá longe. Você fala assim, vou jogar o álcool daqui. Jogou, a chama vem aqui, em você, no indivíduo que está jogando. Cabelo. Cabelo, tudo. Casos sérios disso. Vamos combinar. De repente, esses 30 litros de gasolina não estavam super bem acondicionados. Exatamente. Tem aquela tempinha meio frouxa. Meio frouxa. Então, aqui ele está saindo. Devia estar cheiro de gasolina no carro. Cheiro de... Não, terrível. Eu, por exemplo, que sou... Eu gosto de cheiro de gasolina, mas eu tenho enxaqueca. E gasolina é fatal. Eu preciso ficar... Eu sinto isso na hora. Rosângela, você gosta de cheiro de gasolina? Eu adoro. Eu adoro o cheiro de gasolina, de inseticida. É um cheiro, é verdade. Então, gente, vocês me perguntam, mas a gente perguntou, o que eu dou para a Rosângela? Dá um baigom. Dá um baigom para ela. Mas ela é super cheirosa, mas ela não cheira... Não, eu não cheiro gasolina nem inseticida, mas é um odor que me agra... Eu gosto, porque isso me remete... Gasolina não, mas inseticida me remete à limpeza. Você já viu que eu tenho toque com essas coisas de limpeza? Então, removedor é outra coisa que eu adoro. Mas, eu fico imaginando você no supermercado, você se agarra naquelas gôndolas de produtos de você e o veja. Eu pego o veja, você pega o baigom. Exato. Removedor é o que há. Eu adoro o cheiro, mas ninguém gosta. Todo mundo fica procurando aquele que não tem cheiro. E aí, então, o cheiro de gasolina já é um... Não, é preocupante, gente. Ele pode, Adhemar, ter morrido pelo acaso. Pelo acaso. Por isso que se levanta a hipótese aí de um acidente. E o corpo dele não tem... Ele carbonizou inteiro. Não sabemos. Então, isso que eu te falo, esse nível de carbonizado é que a gente não sabe, porque isso sai na imprensa. Como nós não tivemos acesso ao laudo, só com o laudo. Porque tem possibilidade, por exemplo, de saber se ele respirou enquanto... Então, ele estava vivo. se ele cometeu o suicídio de uma arma lá dentro. Será que ele disparou aquela espingarda antes? Ah, tá. Ele pode ter disparado e o veículo foi, bateu, e ali com a gasolina ali dentro. Assim, o choque de um veículo contra poste, árvore, em geral, você não vai ver aquelas explosões, não é isso. Mas ali tem um componente importante que é o galão de gasolina. Você explicou ali. Pode ali estar... Exato. Não é o choque em si. Sim. Porque esse negócio é só em filme, viu, gente? Que o carro dá uma colisão, explode, vira. Não que é impossível. Mas um choque contra a árvore não seria, mesmo com o veículo antigo. Agora, tem-se a informação ainda que tinha lá um galão de gasolina. E ele ainda fez um trabalho para... Porque o brinco dele, que ele fez a Elis Matzonaga, porque ele manteve lá o Marcos, vivo por e-mail, botou dinheiro na conta corrente dele. É, sim. Ele também tirou as roupas dela, né? Para dar um ato que ela tinha fugido. Essas roupas foram achadas depois? Como é que estavam? Porque, se não me engano, ele joga no meio da mata... É, daquela região ali, de onde ele estava. Ele não foi muito longe, não. Também não daria. É complicado, né? Foi primeiro encontrado ele, que é uma história que eu me lembro que quando ela começou a se desenrolar, começou a ficar muito estranho, porque primeiro era ele, depois é encontrado quem? Ela. Porque aí a polícia vai, evidentemente, encontrou o indivíduo. a família já avisa, olha, ela não se comunica há tantos dias. Qual o lugar que você vai procurar? Na residência. E ali eles perceberam que realmente tinha uma cova rasa, mas não tinha corpo nenhum. Por isso, que eles chegam à conclusão que ele havia enterrado ela ali antes e resolveu tirar. Entendeu? Então, esse espaço, de sábado até terça-feira que ele foi encontrado, ele teve uns dias aí para fazer tudo. Não se sabe, ao certo, quando ele matou essa mulher e quando ele matou as crianças. Porque, tudo bem, encontrou o corpo. E aí a família ainda estava esperançosa, falou, não, essas crianças devem estar em algum lugar. Às vezes estão lá na estrada, na estrada, no terreno ali, que é uma área rural, no banhado. Começam a procurar e acabam aí e usaram cães, encontraram as roupas. Como é que é esse trabalho? Você tem que pegar algo que a pessoa use para o cachorro sentir o cheiro. Ele já é treinado para isso. Então, ele sente ali o odor e ele vai atrás. Ele faz o percurso. E aí conseguiram os bombeiros. E aí a polícia, já no dia 23, eles encontram. Olha, dia 20. Dia 22 é encontrada a Neuza. Aqui é a cronologia. Dia 20, encontram a Demar, carbonizado dentro do veículo dele. Dia 22, encontram o corpo da Neuza. Porque aí a polícia já foi para a Neuza. Falou, bom, desapareceu o cara lá. O que é isso? É um homicídio? Não se sabe, gente. Quando chegamos a um caso como esse, você sempre tem três hipóteses. Homicídio, suicídio ou acidente, que é a causa jurídica da morte. Homicídio, acidente ou suicídio. Não se sabe, mas alguma coisa aconteceu. Ali poderia se trabalhar com todas as hipóteses. Você sabe se o indivíduo chegou lá e resolveu dar cabo da família, porque é uma briga, matou todo mundo. Matou, inclusive, ele, deixou lá e botou fogo no carro. Para dar uma... Foram atrás e acabaram. verificaram. Isso já chama atenção. Você chega na residência. Você observa que tem uma cova rasa. Aquele ali fez rapidamente. Depois ele pensou e falou, bom, não, aqui vai ser fácil. Porque a hora que eu falar que ela desapareceu, que ela sumiu, a polícia vai na residência. É porque tem uns dias para ser mais racional. Sim, olha, dia 20, dia... Ele foi encontrado o morto. Dia 19, que foi a segunda-feira, ele liga para a irmã dela, com a historinha que, olha, eu não sei onde ela está, ela está com você. Uma coisa que não cola muito. E as meninas foram encontradas onde? Dia 23. E as meninas, próximo também da residência. Então, o que ele fez? Bem próximo da residência, ele enterrou, inumou o carro. Desculpa, o carro. O cadáver da Neuza. Depois ele pensou... O que ele fez aí? Que palavra para aprender? Inumar. Inumou. Que verbo é esse? Enterrar. Ah, está bonito. Inumação. É um verbo novo. Exumação. Inumação, enterrar. Entendi. Exumação é desenterrar. Entendi, legal. Então, o que ele fez? Ele resolveu, acho que ali de pronto, não se sabe se ele já, no mesmo instante, matou as crianças, dá para saber, colocou ali. Depois ele pensou, falou, não, aqui está muito fácil. Desenterrou. Enterrou, não enterrou muito longe, não. Em uma área um pouquinho mais afastada. E ali, aí encontraram ela. Foi mais fácil de encontrar no dia 22. Ele dia 20, ela dia 22, e aí as crianças. Então, aí a polícia já chamou o corpo de bombeiros, já vieram os cães farejadores, para sentir ali o odor das coisas das crianças, das roupas e tal, e foi com os cachorros e chegaram. Ele também tinha enterrado essas crianças próximo ali da mãe. Mas não com a mãe? Não com a mãe. Por que ele faria duas covas e não uma só? Provavelmente ele matou a mãe antes e ficou... Com as meninas? Com as meninas. Sim. Ele matou a mulher, enterrou, desenterrou, enterrou em outro lugar. E aí ele ficou decidindo o que iria fazer com essas crianças, que a gente não sabe. Mas as crianças... Não sei se você achou alguma coisa. Eu tentei falar com o delegado, fica aqui o convite para falar com ele. Sim. Mas as crianças teriam ficado amarradas, presas? Presas dentro de casa, provavelmente. Porque a casa era meio isolada. É, mas presas dentro de casa. Essas crianças devem ter presenciado. Não se sabe o que aconteceu com a mãe. Mas o fato de ele enterrar essas crianças em outro local, juntas e não com a mãe, muito provavelmente, muito provavelmente, não posso ter certeza. Ele matou essa mulher, teve esse espaço de enterrar, ele deve ter pensado, pode ter passado um dia, depois ele falou, não, agora... Ou até uma hora, ou até um minuto. Ou até um minuto. Aí desenterrou, levou para um outro local. Não, digo assim, entre a morte da mãe e das meninas. Pode ter sido... Mas eu acredito até que se fosse tudo junto, se ele tivesse dado cabo, provavelmente ele enterraria todas juntas. Provavelmente. Não dá para a gente saber. Sim. Porque não tem relato aí. Quando a gente vê um crime familiar, porque aí ficou evidente que ele que matou a esposa e as duas crianças. Aí resta saber o que aconteceu com ele. E aí vai depender de laudo, tanto do laudo de local, quanto do laudo necroscópico. Vai ver se o legista consegue encontrar no corpo a causa mortes e qualquer outra informação que poderia ter. Porque no corpo carbonizado, parcialmente carbonizado, como eles colocam aqui, que não dá para a gente saber, ele pode ter atirado na cabeça, na boca, no peito. Se ele não tivesse ligado para a irmã, talvez pudesse se trabalhar com a hipótese de ter tido uma segunda pessoa externa, matando toda a família, e ele também. E ele também. Mas aí são mortes muito brutais para ser só extermínio. Aí teria que ter envolvimento emocional também. Não, necessariamente. A gente não sabe que relações que essa família ou ele tinha com... Com outras pessoas de fora, com outras pessoas. Devem dinheiro e tal. Devendo, agiota. A gente pode aí, nossa, elucubrar uma série de coisas. Não dá para saber. Mas tudo indica que foi ele. E esse telefonema dele, no dia 19, que foi na segunda-feira, quer dizer, ela para de se comunicar dia 17, sábado. 18, domingo. 17, 18. 19, ele liga. Essa ligação dele já comprometeu. Ali ele estava tentando tirar o dele, falar que ela sumiu e vira desaparecida. Ela morre de quê, a mãe? A mulher... Em princípio, que deu para os peritos de pronto constatarem um disparo de arma de fogo na cabeça. Pode ter sido da espingarda. Aí não tem detalhes. Se eu tivesse os detalhes, eu poderia falar se foi da espingarda ou não, porque são disparos bem diferentes. Pode ser uma outra arma. Então, o projétil único faz um tipo de ferimento. O projétil múltiplo faz outro tipo de ferimento, dependendo da arma. Eu não sei também se essa espingarda é de múltiplos projetos. Múltiplo, você diz, é uma bala que se abre, é isso? Não, é um cartucho com vários balinhos dentro. Sabe, espingarda de caça? É, que é aquele que... Ele... Eu me lembro que o doutor Laércio... Laércio... Laércio, do Casabela? Do Casabela, que ele fez o caso da Liana Fredenbach. E ele que fez o corpo do Felipe Café. Ele até fala que é um chumbinho que abre. É uma bala que entra... São vários, múltiplos... Como é que você chama aí? Múltiplas bolinhas. Balinhos? Não, mas é diferente. Nós temos um projétil que ele se fragmenta. É uma coisa, é um projétil único. Seria o que falava antigamente, bala dum-dum. Porque isso foi desenvolvido durante uma daqueles entreveiros na África, dos holandeses, alemães e tal, que estavam lá querendo dominar aquela área. E os negros, muito fortes, e homens fortes e grandes, eles tiveram que desenvolver um tipo de munição para derrubar, porque eles atiravam e eles continuavam a lutar. Então, desenvolveu-se essa arma, que a gente fala agora que é um projétil que é deformável e fragmentável. Ele é feito para deformar, se expandir e fragmentar. Então, quando ele entra no corpo, ele se fragmenta todinho. Isso eu posso usar num revólver, eu posso usar numa pistola semi-automática. Ah, não é só na espingarda? Não, não. Agora, de múltiplos balins, é um cartucho, é aquele cartucho grande. Vermelho? É, grandão verde, vermelho, que tem a bucha, que o pessoal costuma fazer isso, caçadora, que hoje a gente quase não vê isso. Você vê muito em filme que eles ficam fazendo assim, com umas balonas assim. É, mas ali o que são? Múltiplos balins, que são os diávolos. Diávolos, de diabo mesmo. Diávolos. São vários balins que ficam todos dentro de um cartucho. Quando dispara, o que acontece? Esses balins, eles saem em formato de cone. Ele faz assim, ele abre. Então, a pessoa é atingida por vários balins. É por isso que em caça, que você vê aquele passarinho voando, eles atiram tão fácil, porque, na verdade, ele não está dando um tiro. Não. Ele está... É um monte que abre. Exatamente. Tem espingarda de único projétil. Então, por exemplo, a 12, que é muito conhecida, que até a polícia usa. A 12, em geral, o cartucho é de múltiplos balins e faz um estrago danado. Aí nós conseguimos determinar a distância observando o cone de dispersão. Se está muito próximo, o cone é mais fechado. Ele vai abrindo. É um cone de dispersão. Não sei que tipo de arma dizem que é uma espingarda. Pode ser uma 12, pode ser uma espingarda de caça. Não dá para a gente saber. Sim. Muito provavelmente deve ser de caça. Porque o pessoal que mora na área rural, às vezes gosta de caçar, ainda tem esse costume, vai lá caçar paca, tatu, sei lá. Para comer. Para comer. É bem característico. Não a caça... Não, predatória. Não, não é. E as crianças morrem de quê? As crianças já têm uma informação diferente. Elas estavam com os crânios todos facelados. Então, ali foi a ação contundente. Deve ter sido uma pancada com algum tipo de ferramenta. Alguma coisa assim. Em princípio, gente. Porque só o exame necroscópico é que vai ter condição. Mas os corpos, há pouco tempo eles estavam enterrados. Então, dá para você identificar muito bem os ferimentos. As crianças tinham lesões. Eles até comentam que foram derivadas de agressão. Então, é aquele ferimento contuso provocado por um instrumento contundente. Crianças pequenas, uma de oito, uma de cinco, pode ser na pancada, pode ser utilizando uma ferramenta agrícola, porque ali, para quem mora, é rural. Ele corta a árvore. Facão, martelo, foice. As crianças morreram com mais... A gente não sabe se a mãe também apanhou alguma coisa, mas vamos partir do princípio que ela só levou o tiro. As crianças morreram com mais ódio? Porque você destruiu a cabeça de uma criança. Porque a arma seria mais... Sim, disparou. De longe, passa e tal. A pancada, o que a gente estava conversando ali, a nós ali. Essa proximidade te dá um prazer também. Exato. E é difícil. Não sei o que ele utilizou. Essas crianças teriam que estar... Para você matar de pronto, essas crianças deveriam estar dormindo ou alguma coisa assim para... Em geral, é mais do que um golpe. Não é um golpe só que você dá. Então, você vê a intenção realmente de se livrar e aquilo ser realmente um problema para você. esse distanciamento emocional, a não ser que seja muita raiva. E alguém viu alguém. Uma das meninas viu a outra e já sabia. Isso me lembra o caso do Pioz, que eu entrevistei o tio. e ele conta, até pelos WhatsApps que o menino trocava, que o menino ficava parado e a menina chorava, porque o menino via o que ia acontecer com ele. Via o que estava acontecendo. E via o que ia acontecer com ele, porque alguém foi primeiro. Exato. Imagina entre essas duas crianças aqui desse caso, o que elas não... Vem a mãe, que elas viram. A mãe. E a briga. A motivação de um crime como esse, é o quê? Os ciúmes. Porque é relatado que eles tinham muitos ciúmes entre eles. Entre eles. Não só ele com ela, mas ela com ele também. Eu acho muito exagerado para ser só uma questão de ciúmes. A não ser que sejam ciúmes doentios. Não se tem informação se já existia, ele já tinha chegado em uma fase de violência doméstica, porque ninguém falava que eles se davam bem, que eles estavam há dois anos, que ele era muito carinhoso com as crianças. Esse é o relato, mas as pessoas estão de fora. Porque você não está lá dentro para saber o que acontece naquela casa. Será que foi... Ela resolveu se separar dele? Mas eles foram embora, inclusive, da festa, no sábado, por ciúmes. É, exato. As pessoas que não se sabem se foi dela com ele ou ele... Dela ou dele com ele. Agora, sei lá, beberam, provavelmente. Tudo isso contribui, Beto. Agora, por uma questão de ciúmes, se for uma coisa assim, você ficou lá conversando, matar duas crianças. Eu acho que aí tem aquela história, você matar um mosquito com um canhão, a não ser que seja uma coisa crônica, que já existe realmente violência envolvida com esse ciúme. Porque não é todo mundo que é ciumento que é violento. Sim. Você pode se tornar uma pessoa desagradável até para você ficar, porque aquele fulano está olhando para você. Mas não necessariamente você é violento a ponto de estourar a cabeça da mulher e matar duas crianças a pancada, em princípio. De qualquer maneira, matou. Uma pessoa ciumenta que chega a matar é uma pessoa com ciúmes exagerar. É um ciúme fora do... Está fora já. As crianças viram a iconização do passado para essas pessoas? Do seu centro dos ciúmes? Por exemplo, vou pegar a Isabela. A sensação que tenho cada vez mais é que a Isabela era o passado do Alexandre andando e falando. Era o ícone de tudo que ele viveu antes de mim. Está ali, estou vendo crescer, com a cara da mãe ainda. E aquilo, esse inferno, vai viver comigo. Sempre junto com ela. Para uma pessoa muito ciumenta, nesse caso, ela... No caso dele, por isso essa violência com as crianças? Sim. Pode. Claro. Porque ele está projetando tudo ali. Ele fala, todo dia, você está convivendo com aquelas duas ainda. Se essas duas não existissem, não estaríamos... Não sabemos também como é a relação dela com o ex-marido, com o pai das crianças. Poderia ali realmente gerar ciúmes, porque ela tem um contato bom ou porque... Não se sabe, porque isso aí a gente não tem acesso. Agora, a gente pode pensar, bom, pode ter sido um surto dele, porque casos de morte de família, é o que eu comentei já com você, né, Beto? Sempre tem alguma coisa. A gente não é algo assim, ah, hoje eu tive uma crise de ciúmes, vou matar todo mundo. A coisa ali já está complicada. Então, uma delas é o indivíduo ter algum tipo de transtorno mental, um surto em função que surto psicótico não acontece só com pessoas que têm transtorno mental. A probabilidade de acontecer com uma pessoa que tem transtorno mental é muito maior. Mas, qualquer pessoa pode entrar num surto. Ele matar seria um surto, mas ele ligar para a irmã dela no dia seguinte e aí? Porque o indivíduo no surto não fica preocupado com esse tipo de coisa, ele está vivenciando aquilo. Ele não tem nem capacidade de avaliar a consequência. Então, esse indivíduo, ele pode sair e voltar, mas ele está ainda totalmente com a percepção da realidade alterada. Ele não vai ficar preocupado, não, eu vou enterrar aqui, não, espera aí, não é bom, eu vou desenterrar, vou levar para outro lugar, estou com as crianças lá, todo esse ódio em cima das crianças. Voltava a matar as crianças na porrada. Ficou porque dia 19, vamos supor que ele tenha matado essa mulher dia 17, matou as crianças no dia 18. A gente não sabe quantos dias as crianças já podem, ela pode ter matado um dia antes. Pode ter matado no mesmo instante, foi tratado o corpo da mãe. Mas o menos, porque se ele fala que ela foi embora com as crianças, ele liga para a irmã dela no dia 19, falando, sua irmã caiu fora. Ele não liga dia 18. Dia 19, que foi segunda-feira. Liga dia 19. A irmã dela podia ir lá na casa dele? Não podia ter ninguém mais lá. As crianças não poderiam estar vivas mais. Exatamente. Essa ligação mostra que ela morreu ou no dia 17 de madrugada ou no dia 18. Então, o que a polícia, que nós temos conhecimento, a polícia está pensando o seguinte, que essas crianças foram mortas entre o dia 17 e 18. Ainda. provavelmente no outro dia, porque esse lance de enterra, desenterra, ele está lidando com o corpo da mãe. Ele volta e fala, agora tenho que me levar dessas crianças. Qual a explicação? Ali, apesar de ele estar isolado, ele não pode fazer em horários muito que passe um carro. Sim, ele está isolado, mas não é totalmente isolado. Não é só uma casa. Passa carro, passa tudo. Sim. Mas afastada. Tem que ser à noite. À noite. Bom, ali ele vê qual é o movimento. Ele é dali, então ele sabe. O horário que as pessoas passam para trabalhar, quem está trabalhando no campo, um final de semana, que as pessoas não estão ali direto. O vizinho, que hora ele sai, onde ele vê, se ele vê o que está fazendo. Porque ele não foi muito distante. Premeditado, não? Desejado? Acredito que não, mas pode ter vindo em um crescente. Aí podemos pensar em uma violência doméstica. Pode ser o motivo que faz ciúmes, porque eu não aceito essas crianças, porque essas crianças... A violência já estava instalada dentro daquela família. E tem esse lance do que você fala, o doutor Guido Palomba, eu já me falo várias vezes também, que crime... E até advogados criminalistas me contam isso. Que o trabalho deles aumenta muito em função de problemas familiares entre Natal e no final de ano. Sim. Alguns... Alá, Suzane, o Nivão Richthofen próximo ao aniversário do criminoso. E Dia das Mães também me falaram, que são esses daí. Agora, há uma pessoa que eu quero perguntar o seguinte, a data pode ter sido esse fermento para ele desse dia? Porque é um crime deles. Eles falam que tinham ciúme, mas não tem nada de uma explosão. que as pessoas falam assim, nossa, eles são extremamente, pelo menos o que nós vimos. O Natal pode ter dado nele algum curto-circuito? Porque a gente não sabe o histórico de vida dele. Para a gente fazer essa conexão, essa relação, você precisa saber mais a respeito da vida dela e da vida dele. Especialmente do criminoso. Porque o indivíduo não é só o crime que ele cometeu. Então, você não pode ficar só, nossa, ele matou uma mulher e duas crianças. Ele é psicopata, ele é louco, ele não... Não. Vamos pegar, porque é um estudo racional. Eu não posso chegar para chegar em um perfil que as pessoas não entendem isso. Você tem que ser absolutamente irracional. Gelada, tem que ser gelada. Você não está defendendo ninguém. Eu não estou defendendo, é acusando. Eu tenho que chegar e entender, eu tenho que ser absolutamente irracional. Eu não posso já começar e falar, esse cara devia ter morrido antes, porque ele merece pena de morte, porque se eu estivesse lá, eu faria, cortaria... Não. Aí você já obliterou toda a tua visão científica. Eu pego o indivíduo que faz isso. Ok, eu tenho que levantar tudo a respeito dele, tenho que saber de históricos, dos outros relacionamentos dele. Ele é um cara agressivo? Parece, parece, que não é algo assim tão gritante, porque ninguém falou, olha, eles viviam as turras, eles brigavam, ele era agressivo, ela já tinha reclamado. Pelo menos o que a gente tem de informação até agora. A gente não sabe a investigação da polícia, porque a polícia levanta tudo isso. O trabalho dela é levantar. E a polícia já encerrou, não é? Não, pelo menos assim. Encerrou que foi ele que matou, mas estava dependendo do laudo do legista e até do local para definir exatamente o que aconteceu com ele. Foi um acidente? Ele estava fugindo? Não, porque se ele se deu um tiro... Foi suicídio? Eu descarto aí o homicídio. Pode ser um acidente e pode ser um suicídio. Por que eu deixo as duas possibilidades? Essa coisa muito racional dele. Mata, enterra, tira, leva, fica com a família. Liga. Liga. Tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa do armário. Do armário. Não é que ele tira a roupa dele. Ele pega as roupas dela e das filhas... O que ele está fazendo? Criando uma história. Criando uma história. Para tirar ele... Para que se matar, então? Então. Você entendeu? Pesou? Será que ele percebeu que falou, pô, agora estou sem saída? Não, mas eu posso ser preso. Mas é motivo suficiente para você se matar? Pode ter sido um acidente. Então, vai depender do laudo necroscópico se houver elementos. Se é um indivíduo totalmente... Carbonizado. Carbonizado. Calcinado. 30 litros de gasolina. Você viu como o carro ficou? Ah, ficou. Fica bem. Então, ali, a gente percebe que houve realmente uma explosão. Teve a faísca, bateu. Pode ter sido do rádio ligado, pode ser de qualquer coisa. Uma embalagem, um recipiente que já não está muito bem fechado. O carro ficou que você não sabe que é uma Paraty. É. Agora, dá para você levantar. Bom, tem gente que não faz ideia do que seja Paraty. É, porque nem conhece. É um carro que... Já tem uns 30 anos. É um carro dos meus sonhos. Paraty. Lançou em 82, se eu não me engano. Em 1980. Mas ela foi valente, ela foi até 2000, alguma coisa. Foi, né? Deve ter uns 20 anos. Eu nunca tive Paraty. Era um carro dos meus sonhos. Ele era o Voyage Perua. É, Voyage Perua. Voyage era um carro também. E aí ele... E até mesmo a condição do carro mesmo, né? Esses carros às vezes estão muito... Mais precários. Não sabe como que está a manutenção, a conservação do veículo. Porque não é carro de colecionador. Não, gente, não. Não é. O carro deve estar meio detonado. Trabalhador mesmo, que não tem recurso, que vai comprar pelo menos um veículo para ele levar a família para o Brasil e ir para trabalhar. Uma vez eu fui gravar no lugar, e bem precário, na Ilha do Marajó, na época. Não estou dizendo que seja precário. Quando eu fui gravar, em 1994, era precário. Porque, nossa senhora, hoje em dia está um problema. Você tenta contar uma história, já acho que você está sendo... Não é nada disso. Eu fui gravar na Ilha do Marajó. Ilha do Marajó, em 1994, 1995. Gente, era muito difícil chegar. Hoje eu não sei como é. Faz muito tempo. Só que não tinha carro lá. Eu precisava gravar. Eu precisava pôr... E o cara puxava... Primeiro que era um menino de 14 anos que tinha um carro com um latão assim de gasolina no porta-maras. E o outro, ele puxava o acelerador na mão, num fio cortado, para eu falar, meu Deus, daqui tudo vai explodir. Imagina, pode ser uma coisa de sua maneira. Os carros, às vezes, não têm essa... Hoje não tem nem mais cabo de acelerador, cabo de freio. Gente, não tem mais. Tem gente que nem faz ideia do que seja isso. Mas eu tive que trocar muitas vezes. Não, não tem nada de carro. Se o carro quebra, eu nem abro. O Graziador nunca quebrou comigo, mas eu nem abriria. Gente, era outro planeta. Só. Então, quem nasceu 2000 para cá, não tem noção do que a gente está falando. Por isso que fica, mas vai falar isso. Mas é, gente. O Brasil, década de 90... Olha, 90 que começou a se trazer algum tipo de tecnologia para cá, porque antes era tudo movido a carvão. Eu brinco assim, mas era. Não era. Nós não tínhamos acesso a TV por assinatura nem nada. A TV assinatura comecei em 92. Então, gente, 92. Em 1992. O que a gente tinha, se o Supra Sumo era... 92, 93. O negócio de vídeo. DVD já tinha. Não, DVD depois. DVD de 96, 97. Já, mas... Era VHS. É, exato. Tinha a filmadora, que era a Betamax, que era com cabo, você tinha que andar com o negócio junto. Você foi rica, era a filmadora VHS. A Betamax é uma tecnologia que nem durou. Então, tinha um cabo, eu disse, porque eu tenho meu compadre, quando ele apareceu com a grifalagem, mas só que você tinha que ficar carregando o aparelho junto. Sim, você tinha o rec aqui, às vezes, com a câmera aqui. Exato. Então, gente... Esse carro, ele praticamente, ele não teria se matado, então. Ele teria... Foi... Exato. O acaso, realmente, ele acontece. É, acho que ele saiu, talvez, desnorteado, bebeu, preocupado e acabou se chocando contra uma árvore, porque isso, pelo menos, a perícia acho que viu ali de pronto, que ele estava lá e aconteceu a explosão, ele não teve condição. Agora, ele pode ter cometido suicídio? Sim, gente, porque a pressão também é muito grande. Se ele já não tem uma estrutura emocional, psicológica, íntegra, forte, ele vai sentir essa pressão, porque ele matou três pessoas e duas crianças. Entendeu? Então, a coisa pesa. No momento, bebida. Não se sabe se usava algum tipo também de outro entorpecente, mas a bebida já é suficiente. Abaixa a tua censura, ele é um depressor do sistema nervoso central, então, o que você normalmente não faz ou não fala, bebeu, você fala e faz. Aí a coisa começa... Passou a adrenalina? Passou a adrenalina que você está ali movido por aquilo de ódio, de raiva, ou porque ela falou alguma coisa que o ofendeu? A gente não sabe que discussão nessa hora. Pode ser qualquer coisa. Eu ia perguntar isso, mas eu vi aqui que a Natália Schirman também mandou, pegando a pergunta dela junto com a minha aqui. Relações como essas, elas têm sinais? Porque eu sempre digo assim, tem crimes que você, quando vê o crime, você fala, é óbvio que ia acontecer. E a gente tem visto muito isso, relações, principalmente de homens como... Está começando a ter mulheres ali, mas eu acho que as mulheres estão mais saindo das relações de abuso do que matando por ciúmes. Exato. E ainda os homens continuam se achando acima do bem e do mal. Então, unindo a pergunta da Natália com a minha, quais são os sinais das relações? Até para você poder ajudar uma irmã, uma amiga, poder se ver, porque, às vezes, a pessoa não se permite. Que sinais são os mais pesados de ciúmes que a coisa não vai acabar bem? É. Olha, essa violência intrínseca na família ou no ambiente doméstico, você precisa estar frequentando muito essa casa. Se você é de fora, por exemplo, é minha irmã, é a minha prima, você tem que estar inserido ali muito para perceber. Porque, no início, essas coisas acabam sendo encobertas pela própria vítima. É a mulher, gente. Ah, porque ela gosta de apanhar, porque ela é mulher de malandro. Gente, não é isso. Quem é que gosta de apanhar? A não ser que você pegue uma situação especial de um casal que é sadomasoquista, tal, que curte. Aí é outra história. Saiu do controle e tal, como a gente já viu casos assim, de homens com mulheres, casal homoafetivo. Tem disso. Mas vamos falar de violência doméstica. A mulher mesmo, ela não quer mostrar isso, porque ela se sente envergonhada. E, às vezes, ela é cobrada por incrível que pareça. Ela vai relatar isso porque o indivíduo, esse indivíduo agressor, ele é um indivíduo narcisista. Então, tudo ele e tudo tem que estar girando ao redor dele. E, quando ele erra, a culpa nunca é dele, é da outra. E ali está a mulher. Saco de pancada dá para responder. E ele, fora de casa, ele é um cara muito legal. Ele é um cara prestativo, ele é simpático, ele é divertido. Só que, dentro de casa, o cara vira na giraia. O cara roda e é outra coisa. Então, primeiro, difícil, a não ser que você esteja muito inserido ali. e eu vejo muita reportagem, muita coisa, que as pessoas falam não, ela nunca faria isso. Não, ele nunca faria isso. Gente, pode parar. Você não sabe. Você não sabe. Você acha que sabe? Você não sabe. Você escutou? Você não sabe. Você ouviu fulano? Você não sabe. Você vai saber se você estiver lá vendo. Então, chega um ponto que essa violência, ela ultrapassa esse limite. E o indivíduo já está tão à vontade que ele faz isso na frente dos outros. mas isso já está adiantado, Beto. Aí você percebe, você fala... É, o que eu digo é o seguinte, o assediador não chega a te meter na mão na cara. Não, não. Ele é extremamente sedutor. Porque se não é uma mulher, a mulher que sofre esse tipo de abuso, ela já foi iminada. Claro. A mulher ou homem também, tem homens também. Sim, é um processo. Relações homoafetivas também, mas o que é muito forte são as relações heterossexuais entre homens e mulheres e o homem dominador nessa parte emocional. Gente, isso é estatística. É estatística. Não dá para ficar, ah, mas tem, tem, mas é estatística. E eles, quando você vai lendo as histórias, você percebe que ele começou como o príncipe mais encantado do mundo. é aquele que faz. Para aquele primeiro, ah, não vai com essa roupa, não quero você assim, não é? Daí começa a... É, porque as pessoas vão ficar olhando para você. Ah, bijuju. Dá para depois... É, fica. Então, está bom, não vou. Você vai encontrar esse pessoal. Ah, fica comigo. O próximo, você não vai, não. Tira essa roupa. Exato. Vai mudando. Vai mudando. Quando chegar no tapa, a mulher já... Ela acha que já... Não, a mulher já está... Porque ela está merecendo. Ela vai lá e pede desculpa. Não, 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 eu não faço. Ah, eu que errei, eu sei. Eu estou vendo um caso que não posso falar exatamente o que é, que acredito que o julgamento ainda vai ser esse ano. E aí nós vamos fazer aqui depois. Depois do julgamento. Depois a gente comenta. Mas, assim, o exemplo. Ela, eu ouvi ela falando. E ela fala assim, ela está arrebentada. Ela está arrebentada. O rosto machucado. Ela está sangrando. Ela está com a perna com um ferimento extenso de pancada, Beto. Ai, coitada. De pancada. E ela fala assim, ah, mas sabe o que é? Ele bebe. O problema dele é a bebida. Ela está arrebentada. Ela está falando com outra pessoa. Eu vi o vídeo. Ela falando. E três dias depois, ela é morta, claro. Porque já estava nessa situação. Ela ainda fala isso. Não, mas eu gosto dele. Sabe qual é o problema? É a bebida. Gente, seja lá qual for o problema do cara. Ela não tem que estar ali. E ela ainda preocupada. Isso é uma coisa muito própria da mulher, que é o cuidar. Cuidar. Você pode ver que tem casais assim que o marido é o demônio. Não precisa chegar nessa violência. O cara sempre, sabe? O cara não é sensível. Essa mulher vive a vida toda. Às vezes, esse indivíduo chega, separa dessa mulher e fala, não, agora você está velha, ou você está não sei o quê. Eu encontro outra pessoa. Está bom. Ele fica doente. A outra não quer saber. Essa mulher ainda pega esse indivíduo, traz para casa dela e cuida dele. Até esse indivíduo morrer. Você fala, gente... É um sequestro de alma, não é? Exato. O indivíduo já fez, 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 separou dela em uma condição ruim. Não é uma separação que os dois chegam. É um vício. Exato. Ela ainda tem aquilo de cuidar do indivíduo. É capaz do indivíduo estar com outro, a outra fala assim, querido, tchau, eu quero você legal. Eu não estou aqui para ficar cuidando, trocando fralda, fazendo não sei o quê. Pois aquela mulher ainda traz esse indivíduo para dentro de casa e cuida daquele indivíduo até ele morrer. O contrário é difícil. Um homem tão devotado assim. Existe. Não estou aqui demonizando os homens. Não gosto dos homens, adoro. E tem relacionamentos maravilhosos de homens. Mas é uma questão de... É só você observar no seu dia a dia. Não precisa ser especialista. Você já viu a sua avó fazendo isso? Você viu uma vizinha? Você viu a sua irmã? Você fala, gente, depois de tudo isso, essa pessoa ainda está cuidando. Então, tem esse aspecto. É cultura? É. É aspecto emocional e psicológico dessa mulher? É também. São as duas coisas. Porque a mulher não nasceu para ser a cuidadora, a que zela, a que faz. Já nasceu com vontade de falar, não, eu quero casar, ter cinco filhos, porque o meu desejo, o papel da minha vida é esse. Não. Agora estamos percebendo que não. Tem muitas mulheres que chegam e falam, não. Nada contra. As pessoas estão livres. Mas não é para a maternidade, não é para mim, por exemplo. Que horror! Como é que... Não, gente, é uma escolha. Então, estamos observando que tem muita cultura envolvida, porque tem mulheres que falam, olha, não dá. E a maternidade não é isso também. É uma tremenda responsabilidade. Você está grávida, é complicado. Tem gente que tira de letra, tem gente que não. Uma série de questões que estão sendo discutidas. Depressão pós-parto, que é sempre uma coisa fortíssima. Que não se reconhecia isso. Não se reconhecia. Não se tinha isso. E até hoje tem gente que fala, eu não acredito nisso. É mãe que não... E a mulher que está na relação abusiva, ela tem vergonha de estar na relação. Gente, é vergonha. Ela tem a vergonha. Ela tem a sensação de que o que ela vive... Eu sei disso. A gente já entrevistei um monte. Eu conheço pessoas na minha vida, minhas relações pessoais. Por isso que eu posso falar assim... Peço licença às mulheres para falar, mas eu percebo isso, elas mesmas me falam. Que a mulher, ela sabe que aquilo não é bom para ela. Tanto que ela tenta esconder. Sim. Ela tenta amenizar. Não é bem isso. Exato. Não, não é bem assim. É o momento dele. É porque ele está muito estressado com o trabalho. Se coloca, sabe o que é? Eu também sou difícil. Eu sou muito difícil. Sabe o que acontece? Ele não queria que eu fosse ao cinema com a minha amiga. Eu acabei indo ao teatro. Olha, não devia ter ido. Eu devia ter ligado antes. A mulher, ela acaba, muitas vezes, nessas relações que podem terminar como essa que nós estamos vendo aqui. Muitas vezes, para melhorar a própria imagem dela para os outros. Que ela tem um relacionamento bom, de sucesso, que eles se amam, que ele se preocupa com ela. E esse indivíduo... E é difícil, sabe? O que ele precisa fazer? É terapia. É um processo longo. Eu acho que são várias coisas que devem ser feitas. Porque isso também é muito cultural, principalmente com relação aos homens. E as mulheres também. Nós somos permeados por todos esses bons costumes, maus costumes que tem uma sociedade. Você falar que você... Quando você tem um nível de consciência maior, você fala, opa, não dá. Por mais que esse cara seja interessante, por mais que ele tenha uma aparência interessante, por mais bem-sucedido que ele seja, por mais interessante sexualmente que ele seja, esse aspecto dele não dá. Então, você já começa a perceber naquelas pequenas coisas. O cara fica mandando... Seis horas da manhã, ele já está mandando. Bom dia, querida. Você acordou, levantou, o que você fez agora, o que você comeu. Na verdade, ele está disfarceando. Ele está querendo te controlar. É, mas começa com controle. É um controle. Quando você está... Manda uma foto. Manda uma foto. Hoje, com câmera. Liga a câmera. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você está fazendo. Exatamente, gente. Depois, liga essa câmera para eu ver o que você está fazendo. Exato. Vai mudando. Ele já está instalado. Ele já está instalado ali. Tem pessoas que já percebem. Tem muitas mulheres. Se não, todas as mulheres seriam vítimas desse tipo de coisa. Você já percebe, até na conversa do indivíduo. Que é um indivíduo mais narcisista. Ele é controlador. Você fala, aqui, não, tchau, querido. Então, tem mulheres mais propícias? É um jogo da loucura 2 aí na história também? Sim, claro. Porque não é... Sem dúvida. Sem dúvida, Beto. Não é culpa da mulher. Sim, não, mas ela... Não é culpa da vítima, não. Mas ela é suscetível. Ela, primeiro, se encanta com esse tipo de coisa. E o que eu vejo, você pensar assim, numa mulher que se encanta, porque o indivíduo, o homem, ele é muito bem sucedido, ele vai poder sustentá-la muito bem, ela não vai precisar trabalhar, e ela vai gostar de se depender de ele, porque ele vai dar tudo para ela. Eu vejo mulheres muito jovens que curtem isso. Porque aprenderam em casa? O que eu digo é o seguinte, a gente é uma máxima da psicologia que é real. A gente repete... É, aquilo que você aprendeu em casa. Você repete o que você viu na sua casa. Desculpa. A mulher que também está mais preparada para esse tipo de abusador, é porque ela vem de uma família, de repente, a mãe é mais submissa ao pai, alguma coisa, aos filhos, que tem mãe que é submissa a filho. Sim. Eu já vi isso acontecendo assim. O agressor pode ser o filho. A menina tem que aprender a arrumar a cama, ele não, deixa que a mamãe arruma, põe a mamãe e pendura a camisa para você. A menina que vai lá e pendura a dela. Isso é cultural. Isso é absurdo. São os papéis. O menino não, ele pode estar lá com a perna para cima, mas a menina de 10 anos, ela tem que fazer a comida, ela tem que limpar a casa, e o bonitão está lá. Quando ele pedir o toddy ou não sei o quê, ela tem que levar. Isso é cultural. Isso eu já vi. Cultural que se chama sexismo. Eu dou papéis específicos. Homem faz isso, mulher faz aquilo. A mulher tem que saber cozinhar, limpar uma menina de 10 anos. Imagina, vai cuidar dos irmãos menores. Porque quando casar... E quando casar... Tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa. Mas é isso mesmo. É isso. Agora, a gente sabe que esses são conceitos bem mais antigos. As mulheres, a partir da minha geração, até as minhas mães, uma dona de casa. Mas a minha avó, por exemplo, ela trabalhava na roça. Ela tinha que trabalhar. E ainda cuidar dos filhos, chegar em casa e ainda costurar, porque era a única que costurava. Quer dizer, é uma carga excepcional. E está disponível também para o marido. Você pode fazer tudo. Agora, eu já sou uma outra geração. Se fosse assim também, de eu chegar e falar assim, mas é que minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que a estrutura em casa era assim. Meu pai era o provedor. Não tinha violência doméstica. Pelo contrário. Mas era esse esquemão. Eu poderia, então, ser. Mas não, eu sempre tive essa... Não, eu quero ter a minha liberdade, a minha... Sabe, de eu poder decidir o que eu quero ou não. A minha liberdade financeira. Eu não quero depender. Que coisa você ficar. Mas muitos casais se estruturavam assim. O indivíduo pegava o salário e dava para a mulher. Você já deve ter conhecido o casal. Isso é muito interessante. A minha avó era assim. O dinheiro era na mão dela. Isso era de 70, 80. Porque é quem manda em casa a mulher. É a mulher, exatamente. E dava muito bem. Cada um está dentro daquele papel, mas as minhas avós eram assim. Inclusive dos filhos. Os filhos começavam a trabalhar, o salário era na mão dela. Meu pai foi assim, os meus tios. E do lado da minha mãe também, italianada. O salário... É para mim italianada. É. O salário é na minha mão. Então, às vezes, sabe? Eles até falam, poxa, mas o pai não tem dinheiro nem para... Ele vem pedir para mim. Ele tinha que chegar e pedir para a minha avó. Ele é que tinha uma relação abusiva. Ele era abusado. Ele era abusado. Mas essa estrutura funcionava muito bem. Você vê que a gente não pode levar a fé e falar, não, todo mundo, é porque a mulher era submissa em tudo. Não, gente. Ela tinha o dinheiro. E aí, se não desse. Você tem o dinheiro, você tem o poder. Vai comer isso. Eu vou comprar roupa para você agora. Não, você vai usar isso. Não é verdade? A mulher que compra roupa para homem. Ai, meu Deus. Deixa o cara e compra a roupa dele. É uma coisa que você para de cuidar de uma crianção. É a mãe que compra roupa para filho. Pelo amor de Deus, gente. Exato. Você mantém. Você mantém o que você trouxe da escola. Da escola da sua vida. E não é uma forma de controle. Essa mulher é controladora. É ela dentro de casa. Querido, você vai trabalhar, você sai, você pega todos os perrengues. Porque, gente, você também sair e trabalhar a coisa é complicado. Você tem que lidar com um monte de coisa. É gente que não gosta de você. É gente que quer puxar o seu tapete. É o chefe que não sei o quê. É porque você briga com a outra. É porque você faz... Aí chega em casa ainda e tem coisas para resolver. Então, essa mulher também é controladora. Veja como é complexo, Beto, para a gente chegar e falar, não, é assim. Não dá para saber. Por isso que cada caso é um caso. Então, esses sinais, você realmente, para você dar pitaco e falar da vida do outro, se ia acontecer, você tem que estar muito próximo. Não é porque, sabe? Eu sou irmã dela, eu sei. Não sabe, querida. E para quem pedir socorro? A mulher que passa o abuso, quando ela percebe que está chegando ao além. Eu sei que a terapia tem que existir. Sim, sim. Mas muitas vezes... Eu não lembro agora qual o caso que a gente fez, mas acho que foi algum comentado. Agora não estou lembrando qual que foi, mas que a mulher chega a ligar para o pai e fala... O pai, ele me bate... Ele fala assim, o que é? Está grávida, está achando que é rainha? Está bom para você, isso daí está bom. Ela pede socorro para o pai. Mas a família... Ah, mas para o que é bacalhau basta? Você se meteu nisso agora. E a mãe também fala, escuta, você não está sabendo levar esse casamento. Como é que eu convivo aqui? Você é incompetente. É você que não sabe. E o homem que é abusador também traz de casa o que ele aprendeu. Claro. Que já não teve um caso também que a mãe, que a nora reclama com a sogra, e a sogra fala, ah, isso ele sempre me bateu, é por isso que eu fui para a polícia? É, não é por isso que eu fui... Exato. E assim, eu gosto também de gente que fala assim, mas ele não bebe. É verdade, eu já ouvi muito isso. Ele não bebe, o cara é muito bom, ele não bebe. Ele não bebe, ele está sempre em casa. Ele está sempre com você. Olha que inferno. Ele não bebe, ele está sempre em casa, está sempre com você. Olha o abuso aqui, ele não bebe, vai beber um pouco? Não, não bebe não, porque gente abusadora piora. Mas eles tentam dizer assim, ah, ele só bate em você. Eu já falei alguma coisa, você falou, não fala isso aqui, você não provoca, deixa ele. Você que está provocando, o tapa na sua cara, isso é um absurdo, não dá. É um absurdo. Então, é assim, esta mulher que já percebeu que ela está numa enrascada. Ela pode recorrer à família? Deveria ser o primeiro porto seguro. Você volta e fala, olha, eu estou desse jeito destruída. Tem família que acolhe e tem família que não. Tem família que fala, querida, você quis casar com ele, eu te avisei agora, você vem trazer problema para mim? Ou então, você que não sabe lidar com isso, você está com dois filhos, você não trabalha, você vai viver do quê? Ou vai ser, eu resolvo os teus problemas ou é você que causa problema. Você. Olha, você não trabalha, ele sustenta, ele dá tudo o que você quer. E é mais que você quer. Exato, o que mais você quer. Você tem até um carro do ano. Então, é uma situação complicada. Gente, você ser mulher, vou passar aqui, é complicado ainda, hein? As coisas melhoraram, porque eu sou de uma época que eu vi a coisa muito ruim e vi que realmente as coisas estão melhorando. Mas vou dizer. Mas dizer que está bom, nós temos violência de toda espécie, contra as minorias, vamos falar assim, mas a mulher continua sendo, a mulher e a menina continuam sendo campeã de ser vítima de tudo quanto é tipo de abuso. A gente não está desprezando as outras. A mulher não é nem minoria, porque ela já é a maioria da população, mas ela continua. Mas a minoria não é pelo número. Se você for levar para ferro e fogo, se eu não me engano, os negros em número, ele é maior do que os brancos no Brasil, mas ele é a minoria, porque, como os gays são minoria, como as mulheres são minoria, porque quem decide, quem tem o poder, quem consegue manter ainda tudo, é o homem branco, hétero, do sudeste, do sudeste. Então, você tem a maioria, não é a maioria em números, é a maioria em poder. Em poder, exatamente. O poder ainda é desse universo. As pessoas se confundem pelo número. Alguém já falou, eu falei, não, gente, a mulher é a maioria no mundo em número, mas ela não detém o poder que... nem para ela ser maior que o homem, nem para ela ser maior que o homem, é equidade mesmo. Equidade, exato. O feminismo não é, ao contrário do machismo, ele não é opositor do machismo. Machismo é uma coisa. Não, o feminismo é um movimento importante para o empoderamento da mulher. Sim, por quê? Para que a mulher tenha, primeiro, as mesmas oportunidades que os homens. Ninguém está dizendo, mas você é mais fraca do homem. Ninguém está falando que a mulher tem mais força que o homem, mesmo que ela faça uma academia. Não dá, porque, fisiologicamente, nós somos diferentes. Não é isso. Mas é, primeiro, respeitar a mulher e que ela tenha as mesmas oportunidades, de tudo. Por que ela tem que receber, ter um salário menor, fazendo a mesma coisa que o homem faz, e fazendo melhor ainda? E os homens bobos que falam assim, você quer igualdade, que carregue sua mala. Eu falo, amor, generosidade, gentileza. Gentileza, educação. A gente tem com qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer série. Gente, você vê uma pessoa carregando uma mala com dificuldade, você oferece ajuda, sim, você, inclusive, não tinha um problema nas costas, mas você oferece ajuda pela sua gentileza. E são muito bem-vindos, todos esses. Sejam homens. Eu já ajudei homens na rua a empurrar carro. Eu já ajudei senhorinha a carregar sacola. Eu já segurei porta para a marmanja entrar. Isso não tem problema. A gentileza é humano. E o outro homem, cavalheiro... A igualdade, a equidade, que é uma palavra até melhor... É difícil das pessoas entenderem. Não, e assim, esse homem, cavalheiro, um gentleman, ele é muito bem-vindo. Não tem nada a ver. Isso não é expressão do machismo. Ele abrir uma porta para você, deixar que você passe primeiro... Eu segurei a porta para qualquer pessoa, porque não custa. Não custa. As pessoas misturam. Eu tenho um pouquinho de pavor de elevador, então, eu prefiro já ficar mais perto da porta para sair fora dele. Então, eu deixo todo mundo entrar, porque eu não quero ficar no final. Eu estou sendo gentil, mas também estou sendo... Você já quer ficar bem na saída. Eu quero sair, eu detesto lugar muito fechado. Exato. Então, é... Bom, aí tem a outra... Então, você vê, Beto, só para encerrar isso aqui, como é complexo. O que essa mulher deve fazer? Ela tem... Infelizmente, nós estamos no Brasil, ela vai ter que recorrer ao que existe aqui. Ah, é falho, é inócuo. O que é essa... Maria da Penha, o que é essa restrição? Realmente é efetivo? Não. Mas é o que nós temos. A gente vê pelas estatísticas que mulheres acabam sendo mortas, elas já têm três, quatro, cinco BOs do indivíduo. Ela está com medida de restrição. O cara não pode se aproximar a 500 metros. Está bom. Quem é que vai fiscalizar isso? A medida protetiva vem com guarda, João? Não, não vem, gente. Ah, é culpa da polícia? Não. Você imagina a quantidade de mulheres que são agredidas, que pedem uma medida protetiva. Quantas mil policiais você tem que ter para disponibilizar um que fique 24 horas com você? Aí o que acontece? Essa mulher, ela vai e denuncia. Para onde ela volta? Ela tem que voltar para a casa dela, a maioria dos casos. Aí, não, ela vai para a casa de um parente. Nós temos casos que o indivíduo vai na casa do parente. Mata a mulher, já mata quem está por ali também. De raiva. Por quê? Porque ela foi na delegacia. Então, é complicado? Ah, então nada resolve. Não é, gente. Nós temos que utilizar... Tem que... Temos que utilizar o que a gente tem. Então, a família não está te dando suporte? Minha querida, você tem que... Você tem que tomar a frente. Não tem outra saída. Você vai lá, você pede essa medida e dá. Essa força, não é? Aí é que está. Já falei dessa série outra vez, a série Made, que está na Netflix, que mostra o inferno de uma americana tentando sair... E olha lá. E aí, nos Estados Unidos, tentando sair do inferno do abuso do marido, com ela ter uma filhinha kafkiana, tudo o que vai acontecendo com ela. E o marido retoma, porque aí... Daí que é a criança, porque quer maldar da pessoa, quer fazer maldade com a mulher que deixou. Então, é um horror. Exato. E tem uma série, Beto, que eu não sei se teve outras temporadas. É com a Nicole Kidman. The Big Bang Theory. Não, The Big Bang Theory. É The Big Little Lies. Big Little Lies. Tem duas temporadas. Gente, tem duas. Uma é com a Meryl Streep e outra... Ah, o Meryl Streep é a segunda temporada. Mas a primeira temporada é melhor. Aquilo ali são pessoas de altíssimo nível socioeconômico. Lindos. Lindos, todos, todos. O homem é dele. Espetacular. O cara é maravilhoso. O homem é Deus. Deus. Nicole Kidman. Não precisa falar mais nada. Ela é uma advogada, super bem. Vocês não imaginam o que é a vida. E é interessante que ela tem gêmeos e o menino, tem toda uma história da criança na escola. Está repetindo o que ele vê em casa. O que ele vê em casa. E você olha aquela família perfeita. Você fala assim, nossa senhora, deve ser um arraso e os dois ficarem transados inteiros. Eu vou te falar uma coisa, Beto, que é a minha história. A história da minha avó é a minha história. Minha avó conta um negócio muito interessante. Para você ver que não precisa nem você ter conhecimento. Minha avó não sabia nem ler nem escrever. Não sabia nem italiano nem português. Porque veio da Itália. A mãe não deixou estudar. A mãe não deixava estudar. Mulher não precisa estudar. Ela já veio da Itália. Ela misturava italiano com caipira porque foi para o interior. Enfim. Quando ela casou, ela foi morar na casa do sogro, claro, porque era uma mão a mais para trabalhar. Minha avó, forte, e ela chegava em casa e costurava. Quando ela chegou lá, na casa dela não existia isso, mas quando ela chegou na casa do sogro, que passou a ser a casa dela, o sogro dela, um talhanão enorme, ele pegava a mulher dele e casa do interior, casa de colônia, tem uma cozinha comprida, ele jogava a mulher dele de um canto a outro. Quando ela viu aquilo, e a mulher, sabe aquela mulher santa? Ela tinha uma adoração por essa sogra dela. Ela já se assustou. Falou, gente, onde é que eu estou? O homem era o cão. Enfim, um dia ela está lá costurando com o Lampião, meu avô, criado ali, vendo a mãe ser jogada de lá para cá. Acabava de ter filho, o homem já queria ter relação. Um negócio absurdo, absurdo, interior. Ela chegou e falou assim, um minutinho que eu estou terminando. Ele chamou para qualquer coisa. Ele foi lá e deu um tapa nela. Ela parou, ela estava com a tesoura na mão. Gente, não é para fazer isso, isso aqui aconteceu há uns 70 anos. Por isso que você é perita. Por isso que eu sou perita. Ela simplesmente, tchum, a tesoura e pegou nele. Ela falou assim, nunca mais você vai colocar a mão em mim, porque é o seguinte, você pode me bater, você pode até me matar, mas eu levo você junto. para o meu avôzinho lá que eu conheci. Eu levo você junto. E ele melhorou? Se ela ficava até com o dinheiro das coisas. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que você tem que agir assim, gente. Eu estou falando uma situação muito específica, em 1920, é outra situação, mas vejo que a mulher, porque ela não foi criada assim, a casa dela não tinha. A mãe poderia até não deixá-la estudar, mas não tinha isso. O pai era doce, aquela coisa toda. Ou seja, não era uma loucura a dois. Não era, porque ela falou assim, isso aqui não. E ela fala ainda, você está acostumado a ver a sua mãe ser tratada assim? Eu não vou. Então, tem que ter atitude? Tem, mas a gente tem também que compreender que tem mulheres que ficam destruídas. Ela não tem atitude. O que precisa, Bela? Precisa a mão do Estado, alguém que vá lá e ampare essa mulher. Querida, vamos tirar você disso aqui. Você vai para uma casa, um abrigo. Mas ela tem que querer. Ela tem que querer. No momento que ela está machucada, ela vai, Beto. O problema é quando ela começa a melhorar. Entendeu? E aí, esse indivíduo, de alguma forma, começa a se aproximar novamente. E tem mulheres que repetem depois, pegam novos abusadores. Novos abusadores. Por que essa repetição? Porque ela não se tratou daquilo que ela... O que essa mulher precisa? Primeiro, a força da lei. E ela passa também a achar que aquilo é amor também, não? A gente precisa ter aqui... Lei, nós temos. Beto, o problema é cumprir as penas. Tem que ser rigoroso. O feminicídio está aí, mas a gente já morreu, não resolve muita coisa. Mas na agressão mesmo, a gente precisa de leis eficientes. O primeiro, o que é? A sensação de impunidade. Richtofen está solta. Elize Matsunaga está na rua. Quer dizer, você mata o pai, você esquarteja o marido, você aguenta lá uns 10 anos bem, porque também na cadeia ninguém, e fica lá sofrendo. Está todo mundo gordinho, bonitinho, melhor do que estava antes de entrar. Não é verdade? Fica lá, vai se segurando, vai montando aí a sua máscara, vira cabeleireira, vai aprendendo mais. Você vai conseguindo todos os benefícios e você está fora, e você destruiu uma família. Como é isso? Então, primeiro, você tem que ter amparo da lei. Bom, bom, não tem que ter. O indivíduo tem que saber que se ele faz isso, ele vai pegar uma cana brava. e não vai sair. Ele vai pegar 40 anos cumprindo. Não é pegar 40 anos e sair em 5 por causa de bom comportamento. Quem é o indivíduo que tem mau comportamento dentro da cadeia? Só se ele realmente for muito desestruturado. O Carlos até falou isso também na live, na terça-feira. Ele falou, é muito estranho você ganhar benefício por bom comportamento. Mas na cadeia você pode ter mau comportamento? Você vai ter mau comportamento? Não. Como eu estou repetitivo, mas isso é commodity. Exato. Você está bonzinho na cadeia, você tem o quê? Você está na cadeia, meu filho. Claro, ali não é... Você não está no spa. Baixa cabeça. Você tem que acordar em um determinado horário, você tem que trabalhar, você tem que estudar. Quer dizer, olha quanta coisa que tem que ser feita. Então, primeiro, essa mulher tem que ter realmente um amparo legal para ela. E tem que ter estrutura que o próprio Estado tem que prover. de tirar essa mulher dali com criança e deixar num local onde ela possa realmente se descobrir. Então, ali tem que ter curso profissionalizante porque tem muita mulher que não tem. O indivíduo não deixa nem ela estudar. Você não vai precisar, querida. Você vai falar, eu vou te dar tudo, você vai precisar? Você vai fazer curso de qualquer outra coisa que você queira, artesanato, sei lá o que não. Terapia. Você precisa ter profissão. Terapia para fortalecer. Como é que você tira essa mulher desse vórtice em que ela se enfiou? Terapia, gente, não tem como. Você tem que ter um amparo religioso. Eu acho até interessante porque tem pessoas que são permeáveis a isso. Pessoas que são cristãs. Pode ajudar? Tem gente que até nem se separa por conta da religião. Exato. Então, você tem que ter também esse amparo, vamos dizer, espiritual. Não vou falar nem de religião. É importante? É para as pessoas que são espiritualizadas. Para aquele que não é, ok, segue na terapia. Mas você vê como é complicado? Os Estados Unidos, por exemplo, já têm uma estrutura muito boa. Eles tiram simplesmente a mulher, mudam para o outro estado, mudam até o documento. Para o cara ir atrás até ela se reestruturar. Porque se deixar tranquilo, ela volta. Ela volta. E ela volta e pode ir para outro também. Pode ir para outro relacionamento abusivo até em que a coisa excede e ela acaba morta. Isso acho que eu já respondi também até a pergunta da Nair. A Stephanie Petrovitz, bonito seu nome, pergunta, doutora, sobre os sacos que o algoz, que o menino lá, Ademir, não é? Ademar. Ademar. Eu e os nomes. Ontem, com o Ulisses, eu perguntei, e a Sandrona? É o Sandrão. Ah, Sandrão. Eu tenho problema. A gente tem muito problema com o nome. Me passa o perdão. Estou tentando melhorar. Doutora, sobre os sacos que o algoz enrolou na cabeça da vítima, qual a explicação? Culpa. Talvez evitar o sangue ou evitar de ver o rosto da esposa. Exatamente. Culpa. Isso é culpa, gente. Você é... A mulher estava com o saco na cabeça? Sim. Você é... Como é que a gente se relaciona? Os seres humanos. É no rosto. Você pode até olhar uma mulher interessante, um homem interessante, o corpo, mas é no rosto que a gente estabelece as relações. É você olhando. Quando você quer cobrir o rosto, ainda mais que ele dê um tiro na cabeça dela, ele pode ter colocado os sacos antes e ter disparado para ele não ver. A gente não sabe. A gente só sabe que ela estava com os sacos enrolados. Isso é culpa. Isso é culpa. Esse cara não é um psicopata. Nada. Psicopata não agiria assim, não age dessa maneira. Nada a ver. Eu acho que ele não tem transtorno personalizado. Não tem, mas é que as pessoas... É um homem machista. É, porque as pessoas veem, poxa, matou a mulher e depois duas criancinhas. É um psicopata. Não é. Não é. Esquece o psicopata. Então, é culpa essa história. Agora, das crianças, não tem relato de nada disso. Não tem. Tem extensos ferimentos na região da cabeça que eles interpretaram como agressão. Então, o que significa isso? Raiva, gente. Ódio para cima. Você pegar crianças e agredir dessa maneira é muito ódio. Eu não sei qual era aí a relação. Talvez ele se incomodasse demais com essas crianças, apesar que os vizinhos e parentes disseram que ele era muito carinhoso. Isso na frente delas. Ninguém sabe lá em quatro paredes o que acontecia. Pelo jeito, não era coisa boa para terminar desse jeito. Vou fazer mais uma pergunta e depois vou fazer um bônus, um live bônus aqui sobre a Elis Matsunaga. Quero tirar duas dúvidas com você. Aqui na frente de todo mundo. Tá bom. A Fabiana Nascimento pergunta, se fala bastante nas datas comemorativas para gatilhos, que é aquilo que a gente falou. Sabemos que acontecem, mas tem algum indicativo exato do por quê? Por quê? Porque são datas que apelam ao nosso emocional. Dia das Mães, que é figura mais importante na vida da gente para o bem e para o mal do que a mãe. Até tem alguns especialistas que jogavam tudo na conta da mãe. Não é bem assim também, porque ela também é uma pessoa. Tem mãe narcisista, tudo, mas mãe é uma figura icônica, está diretamente ligada ao nosso emocional. E Natal é a mesma coisa, principalmente para cristãos que vivenciam. E aqui o país é um país de maioria cristã. É um encontro familiar. É um encontro familiar também. É muito incentivado isso. É o nosso emocional. E tem uma coisa, até o Aru brinca, o meu marido brinca muito, fala assim, não podia ter o Natal agora e o Ano Novo daqui a um mês? Porque é tudo muito seguido. É muita comilança e muita energia. É muita coisa. Também tem o lance do Ano Novo próximo, que é aquela história do balanço que a gente faz, do que vale a pena a nossa vida, do que não valeu. Pode ser. Mais um ano. É, mais um ano. Eu quero mudar, eu quero largar tudo isso agora. É menos um ano, mas é mais um ano dentro do dia. Então, nós temos duas situações bem distintas. Nós temos o Natal, que é o apelo emocional, familiar e tal. E o Ano Novo, que é aquela coisa, agora eu quero deixar tudo o que eu fiz até agora, que só me prejudicou, e daqui para frente vai ser diferente, como a música do Roberto. Daqui para frente vai ser diferente, eu vou eliminar tudo isso que está me perturbando. Pode ser. Pode ser. Mas, realmente, Natal e Dia das Mães são datas, inclusive, para suicídio. É, porque o Ano Novo aumenta, sim. O Ano Novo são as datas da tragédia. Tem as tragédias. Uma ideia para já dar vida. Dar vida. Mas, Natal, próximo... Eu acho que tem esse componente muito forte de você fazer a equação da matemática, do que está valendo a pena, do que não. Do que não. Então, mas o Ano Novo, ele é sempre algo mais assim, para cima. É para te motivar e falar, olha, faz os teus planos agora e cumpre, faz a listinha, mas procura realizar. E é sempre uma coisa, o Otimismo, olha, novos tempos, diferentes, estamos deixando aí dois, três anos complicados de pandemia. É sempre uma coisa otimista. Agora, Natal é recolhimento, é emocional, é interno. Então, só para a gente fechar, antes de passar para a Elize, este caso, gente, o que nós temos? Uma mulher e duas crianças barbaramente mortas. Foi o indivíduo, não tem como não ser. Agora, está tudo na dependência, para a gente fechar o caso, o que vai aparecer nos laudos periciais? O que é que o perito e o legista encontraram? Tanto nas vítimas, para ver efetivamente como foi a morte delas, elas, mais facilmente, porque elas foram encontradas, estavam há pouco tempo enterradas, estavam, vamos dizer assim, o cadáver estava fresco ainda, então dá para você ver muita coisa. Agora, ele tem um componente desse carbonizado, que a gente não sabe qual o nível disso. Porque, às vezes, o corpo está bem queimado, mas o legista consegue identificar se ele respirou fuligem, se ele estava vivo no fundo, se ele tem um tiro na cabeça. Porque o tiro pode ter feito tudo. Sim. Tudo bem, vamos supor que o projétil esteja dentro da vítima. Ele pode estar torradinho, o projétil vai ser encontrado. Desculpe o tema, é torradinho. Ele pode estar todo queimado, mas o projétil se encontra, se estiver no corpo. No veículo, se foi dentro do veículo, provavelmente, esse projétil se transfixou, está no veículo na proximidade. Os peritos têm que levantar isso. Aí dá a condição de você levantar. É o acaso. Eu acho muito interessante quando a vida, o destino, ela é maior do que qualquer pensamento criminoso. porque ele morrer, ele aparecer morto antes das suas próprias vítimas, é de um roteiro que, se fosse ficção, você ia falar, nossa, que puta ideia. Que puta ideia. E a morte que ele teve. Ele pode ter dado um tiro, mas... A morte do inferno. Do inferno. Porque se ele estivesse... Se ele não... Vamos passar do princípio que ele bateu e pegou fogo. Pegou fogo. Olha que morte. Com ele lá dentro. Com ele lá dentro. Se foi um acidente... Imagina se ele acende o cigarro e daí que bate. É possível saber se ele bateu com o carro pegando fogo ou não? Pericialmente é possível? Você sabe que é mais complicado? É mais complicado. Porque aquela batida dele... Se foi extensão, eu não vi tudo. Só põe um pouco de um pedacinho da foto do carro. Porque eu acho que ele está uma batida, mas não é uma super batida. Não sei. Vê o que tem. Tem uma foto só. É uma foto só. Não dá para ver muita coisa. Mas dá para ver como ficou o veículo. Que realmente ali foi um fogo razoável. Eles já devem até ter tirado da posição. Beto, não sei. Mas olha, está pegando... Porque diz que bateu na árvore. Só se foi aquela árvore. Estranho. Ali que saiu andando? Que caiu. Porque essa árvore deveria estar aí, não é? Os pneus todos... Não, não. Consumiu bem. Consumiu bem. Mas o corpo não necessariamente pode estar totalmente... Mesmo com esse tanto de gasolina. Ah, sim. Olha, o micro-ondas, como é feito? Na bandidagem, não é? Ah, aquele indivíduo não fazia o micro-ondas. É você colocar o seu inimigo lá. Isso é muito utilizado pelos chefes de tráfico. Pelos pneus, não é? Você coloca o indivíduo dentro de vários pneus, joga gasolina e põe fogo. Você fala, não tem como. Um indivíduo vivo, não é? Não tem como. Você vai imaginar. Desapareceu. Você ainda consegue tirar DNA uma série de coisas. Por isso que cremação é muito difícil. Cremação é... A cremação... A temperatura tem que ser... É outra. É muito alta e durante um tempo razoável. Elisa Matsunaga, pergunta só. Porque eu li o livro do Ulisses e eu lembro de ter visto os laudos e, na época, não me chamou muita atenção. Mas agora me chama mais, porque a gente tem gostado muito disso. no livro, conta que a Elisa atirou no Marcos e ela passou a madrugada inteira limpando a casa com muito veja. Eu brinco muito do veja, que eu falo, ai, que falta de veja. E não foi detectado sangue no laudo pericial. É possível o veja limpar o sangue ao ponto de você, com o luminol, não pegar? Não, pega. Pega, não pega? Sim, no caso da Elisa, foi utilizado. O que deve ter acontecido é o seguinte, o que acontece com o bendito do luminol? Luminol é nome comercial. Chama-se reagente para sangue latente. Reagente para mancha de sangue latente. Latente o que é em perícia? Você não vê. Manifesto, você vê. Se ninguém limpa, você vê a gota de sangue. Se alguém limpou, pode ser que tenha uma mancha aí. Ela está latente, eu tenho que torná-la manifesta. Pelo olho, eu não consigo. Isso, gente, eu sou da época da perícia que não tinha nada disso. Então, você imagina quantos casos que o pessoal lava, hein? Lava dolosamente, porque quer levar perito e polícia a erro e culpou exatamente de novo, porque não sabe. Quando vê aquilo, ele fala, pelo amor de Deus, eu vou limpar antes que chegue a polícia. Tem gente que pensa assim. eles vão vir à minha casa desse jeito. Arrumam o cadáver, arrumam o cadáver, põem tira aqui e tal para segurar. Tem uma série de coisas. O que acontece com esse reagente? Eu já vou aplicar, eu só posso aplicá-lo, eu posso até aplicá-lo em um sangue manifesto, mas não é o objetivo. Eu já aplico em uma amostra que foi lavada, que foi limpa. Então, já está diluída. Ele é extremamente sensível, ele vai mostrar. E pela morfologia, pelo desenho, eu consigo até determinar a ação da limpeza. Então, eu consigo ver. Se alguém vem e faz assim, o que acontece? Esse sangue todo, ele está nesse sentido. Você vai ver exatamente isso. Então, você fala, olha, aqui a pessoa limpando. mas você consegue ver. Então, o perito, ele tem que estar muito bem treinado para quando chegar em uma situação dessa, ele coletar o maior número possível de... Desses pontos. Desses pontos que eu estou vendo que está ali, naquela luminescência azul. Não precisa de óculos, nada. A gente vê isso no escuro. Eu tenho que coletar por quê? Porque o exame que é feito do DNA, ele leva em consideração concentração. Eu tenho que ter uma concentração, porque aqui é o genômico que a gente faz. Então, é no núcleo. Eu tenho que ter concentração. Às vezes, uma minúscula gota, gota inteirinha, ela tem mais condição de eu levantar o DNA do que uma mancha desse tamanho, já coagulada ou com água aqui e tudo, porque ela está diluída. Então, o que pode ter acontecido aí na Elise? Foi feito, eu sei que foi feito, foi utilizado, inclusive, está lá presente. Deu a reação. Você tem que coletar aquilo. Tem um outro exame que você pode fazer na hora para ver se é sangue humano mesmo. Então, já existe a possibilidade. Deu sangue humano, você manda para o laboratório. Chega no laboratório, ele não consegue determinar que era o sangue dele, porque não tem a concentração suficiente. A gente tem limitação, gente. O exame do DNA, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Mas ele precisa de condições adequadas. Então, às vezes, você fala, poxa, mas eu mandei um balde de sangue para o laboratório. brincando. Às vezes, os peritos fazem isso, porque ele coleta no local e fala, pô, mas tinha tanto sangue, mas não está concentrado, ele está muito diluído. E o laboratório não consegue puxar ali o DNA. Não, tudo bem, mas o que acontece, é que aparece que ninguém sabe se o Marcos foi morto entrando na sala ou morto na cozinha. Tem cada um com a sua história, a polícia com ela, a Elisa e com ela. Por que você não tem o desenho de por onde ela puxou até o quarto? Você não sabe se ela saiu da porta da sala ou da porta da cozinha. O que muda muito? Porque, se ela entra na sala e ela atira, ela já estava com o desejo de ela entrar e matar. Sim. Ela disse que ele ficou em cima dela, deu um tapa na cara dela, ela foi e pediu para ela, pô, vô, para, para, ele ficou ameaçando ela, como, segundo ela, chamando ela de uma série de coisas, e ela atira. Ela tira de cima para baixo, daí cada um explica lá como é que poderia ter dado o tiro de cima para baixo. mas você não tem esse desenho de ela puxando o corpo até o quarto, porque não aparece nesses negócios aí todo aí. Eu acho estranho. Eu até falei para o Ulisses ontem aqui. Falei, olha, Ulisses, se a doutora Rosângela Monteiro lá estivesse, eu te garanto ela teria encontrado. Mas não fui eu que fiz o exame. Mas é possível? Claro que é possível. Totalmente. Totalmente. Eu já levantei. Até mesmo onde ela cortou ele. É claro. Porque você estava até falando da cabeça que cobre, segundo está no livro, a cabeça foi a última coisa que ela cortou. Ela ficou olhando para ele. Geralmente você corta primeiro até para você tirar aquele corpo. Sim, mas ela não teve essa preocupação. Ela estava com muita raiva. Ficou olhando para ele. Sim, falou. Dá para saber se ele realmente pôs o braço para cima ou o braço para trás. Parece que não acharam sangue nem onde ele foi cortado. Não. Primeiro, você tem que conhecer muito bem a técnica, o produto que você está usando. Quer dizer, desde 99. Mas dá para fazer. Claro que dá. Eu não falei besteira ontem na live. Não, falou não. Dá para fazer. Eu garanto que eu encontraria. Porque eu já levantei esse tipo de exame 10 anos. Se o apartamento não foi mexido. Não é mesmo que limpe, Beto. Porque isso acontece. Se ele está igualzinho até hoje. Abra a porta para mim. Dá para levantar. Até hoje. Agora foi. O que acontece? Você consegue levantar até em casos de 10 anos atrás. Eu fiz isso. Um caso que estava parado no DHPP já fazia 10 anos. Aconteceu em 1995. Quando chegou para mim? Em 2005. Eu cheguei, conversei com o promotor. Ele falou, dá para fazer isso? Eu falei, vamos ver. Eu ainda estava testando bastante. Porque desde 1999 que eu trabalho com esse... Que eu já tinha contato e fazendo inúmeros testes. 1999. Com esse reagente. Eu consegui levantar. Eu consegui levantar. Num corredor, taco, onde todo dia a pessoa limpava, passava durante 10 anos. Então, tanto o reagente é excelente, ele é extremamente sensível. Então, primeiro, ele me diz que é sangue, mas não diz que é sangue humano. Então, aí eu tenho que coletar. Saber coletar também. Mas é o que? Você ter persistência. Eu já cheguei a coletar de um compartimento, de uma viatura, onde se achava que a pessoa estava morta ou ferida lá dentro. Uma viatura da PM. Eu coletei 76 amostras. Mas você precisa estar disponível para isso. Então, não basta só... Nossa, deu! Eu vou coletar aqui e acho que está resolvido. Não. Você tem que observar. A luminescência... 76 amostras. Amostras. Uma delas deu resultado. Pode ser de várias pessoas. Não. Uma delas deu resultado. Eu consegui colocar a vítima naquela viatura. Porque eu... Não, aqui não. Nem sei. Não vi. E lavou, lavou, lavou. Quando eu olhei a viatura, a parte do compartimento ali, o compartimento onde eles levam, as pessoas detidas... Não, antes mesmo. Já me chamou a atenção porque estava brilhando. Agora, lá dentro da viatura tinha espinho de peixe, papel, terra, laranja. Assim, lá atrás estava tudo limpinho. Você vê a visão que você tem. É o balde da Isabela Nardone. Uma lavanderia super bagunçada. Exato. Mas tem um balde com uma fralda dentro. Isso não tem livro de medicina legal, nem de criminalística, que vai ensinar. Olha, quando você... Isso é tirocínio. É uma coisa sua. É tempo. É tempo de vida. Tempo, gente. Tempo. Então, quando eu olhei, falei, isso aqui tem coisa. Eu já cheguei a pegar. Eu já coletei material de esgoto. De esgoto. Só que você tem que ver a reação, a luminescência, e tentar procurar nesses pontos mais brilhantes. Entendeu? Então, poderia, sim. Então, dá. É porque, assim, o que eu falei assim, olha, o veja, que eu sou fã do veja... Pode ser veja. Eu não tenho... O povo está achando que eu estou ganhando grana do veja. Pode ser o veja com cloro, que também você pega. É, que ela passou... Eu falei, nossa, ela devia ter um estoque de veja, porque para você limpar... Limparou aquele apartamento e tudo aquilo lá. Não, pelo menos a parte toda. A parte ali, é. E sangue é aquele inferno. Eu, quem faz barba, eu, quando fazia barba, você se corta, mas pinga. Você começa a limpar aqui, daí você já se sujou com você, com um cortinho aqui. Imagina um tiro e sai sangue. Para limpar é difícil? Sim, difícil. O sangue é difícil. Mesmo que você não esteja vendo, ele está ali. Quando eu fazia esses testes, o pessoal que vinha do plantão, eu falava assim, o pessoal todo, você olha assim, você não vê nada. Ah, eu fui para o local, eu fiz isso, tal, tal. Eu falei, deixa eu fazer um teste em você para ver se tem sangue. Imagina, não tinha nada lá. Menino, a hora que eu colocava o reagente, o cara parecia uma árvore de Natal. Mas eu estou... Eu falei, você está com sangue do cadáver. Ai, que eu gosto. Assim, ponto, cheio. Você pode ter todo o cuidado, você vai, você acha que está tudo bem. Eu estou com luva, eu estou com jaleco, eu não pisei, eu não pisei, sei lá, troquei o sapato lá, eu estava com outro. Você está carregando. É impressionante, porque o reagente, ele é extremamente sensível. E o DNA também. Só que o DNA tem uma limitação, ele precisa ter concentração de sangue. Então, uma gota minúscula, ela pode ser mais eficiente do que um balde de sangue, se ele estiver muito diluído. Poxa, mas por que não pedem? Você estava lá ainda, não é, na crise? Sim, mas quem atendeu foi o DHPP. Então, não te pedem ajuda? a Elise, o delegado entrou em contato comigo, ele queria que eu fosse lá, mas eu era diretora do núcleo. É o mesmo delegado que fez da Pedra da Macumba. Da Pedra da Macumba, ele mesmo. Eu tinha feito uma reprodução simulada de um outro caso que aconteceu nos jardins onde dois homens foram mortos. Eles tinham uma relação... Não, da Oscar Freire? O crime da Oscar Freire, que é o menino, o Luca, que mata o Eugênio. Sim, o Eugênio e o outro modelo. Exatamente. O Lucas é um assassino. Sim, Eugênio, outro rapaz, eu não me lembro o nome. Miguel não é com ele. Aquilo, assim, foi uma carnificina. Eu entrevistei, até na época, uma perita. Ah, ela é o delegado dos caras da... Sim, a perita era lá do núcleo. Ela foi... Uma moça super fofinha, do cabelo liso. Eu entrevistei ela. Eu sei. Um doce. Um doce. Excelente perita. Muito. Excelente perita. Ela fez todo o levantamento e pediu a reprodução. Então, eu tive que ter acesso, as fotos, a tudo para fazer. Eu vi todo esse laudo. Eu fiz com o Mauro. Você viu a carnificina, eu fiz com o Mauro. Então, a gente ali se conheceu. Quando deu o caso, ele falou, doutora Rosângela, deu o caso agora aqui. Ah, é da Elisa. Da Elisa. Nós íamos atender, mas eu estava como diretora e eu, naquele momento, não dava. Eu estava com outro caso, eu estava ali tratando das coisas do núcleo. Eu falei com o perito de plantão, que era o Salada. Então, eu falei, Salada. Ele era mais experiente, não me lembro quem era o outro perito, mas ele já era um perito antigo. Então, eu falei para ele, olha, você pode atender esse local? Como é que você está aí de local? Então, vai lá. Salada fez, eu entrevistei o Salada para esse caso. Depois você me passa as informações. Eu era diretora do núcleo e ele era funcionário. Agora, isso vai muito do perito. Primeiro, você tem que ter familiaridade e estar treinado para mexer com isso. Não é só você, aí eu vou espirrar e vou pegar. Você tem que ler aquilo que aparece, porque aparece uma morfosa, psicologia. Você tem que prestar atenção onde está mais luminescente, menos, saber coletar. Porque daí daria para saber qual foi o caminho, se ele morreu na porta da sala ou se ele morreu na porta da cozinha. Porque aí quebraria completamente, uma das histórias quebraria. Ou você ajudaria... É aquilo que eu gosto quando você fala. Quando você escreve um laudo, quando você assina um laudo, você não quer nem inocentar e nem culpar. Exato. Você quer contar a história e isso cabe à justiça. Cabe à justiça. Então, nesse caso da Elize, se descobríssemos, porque ajudaria para algum lado, ou confirmaria um ou desconfirmaria o outro. Ela fala, está bom, eu estava lá, eu estava em tal local, foi aqui, ele estava em cima de mim, ela teria que explicar por que ela pegou a arma, mas tudo bem. Ela explica, porque eles têm muita arma espalhada, ela fazia aulas de tiro. Não, e ele tinha medo de assalto, e ele resolve com ela espalhar armas pela casa. Leva, inclusive, ela para fazer o curso de tiro. Ela se dá super bem. Ela sabe atirar muito melhor que ele. Sim. Então, você teria condição, começou aqui, vamos ver. Então, aqui você disparou um tiro na cabeça, ele não sai, eu não sei, no caso dele, não me lembro, se transfixou ou não. Se é um tiro que fica no interior. Ele estava dentro, ele entra aqui e termina aqui. Ah, fica por aqui. Tá. Então, sangue, no momento, é o que vem da hemorragia, da boca, do ouvido e do nariz, não é do ferimento. O ferimento, a bala, ele não produz, à entrada, tanto sangue assim. Não é que nem no filme, que o cara recebe um tiro e faz explode. Não é isso, só se for um projétil explosivo. Mas não tem. Ele faz mais na saída. Então, quando a gente tem um ferimento na cabeça, a bala, vai sangrar mais pela saída do projeto do que pela entrada. Mas tem hemorragia. Tem uma grande hemorragia. Ferimento na cabeça, hemorragia. Boca, nariz, ouvido. Então, deveria ter sangue. Imagina se fossem umas três, quatro gotas. Você tem possibilidade de... Ali no local. Porque também ela é de zelo, parece que é real, que saiu muita massa encefálica. Massa encefálica. E ela teve que ficar limpando. A massa encefálica tem sangue, não? Mas é interessante, a massa encefálica sairia com... Com a bala. Com a bala. Não explodiria do tiro. Será que a bala saiu? Eu posso estar errado. Eu também não me lembro mais. Mas eu sei que o tiro é de... O tiro pelo legista... É, as pessoas ficam... Como é que ele... Ele deu de cima... Ele deu de cima para baixo. Ele é mais alto que ela. Por isso que aí... Como que ela deu esse tiro de cima para baixo? Gente, então vou explicar, tá? Primeiro, o legista, quando ele dá o trajeto, isso chama-se trajeto, é o percurso do projétil dentro do corpo. O perito, ele dá a trajetória. É o percurso do projétil no ar. A partir do momento em que ele é defragrado, lançado até ele chegar. Muito bem. O legista, quando ele examina um corpo, ele não examina o corpo em pé, agachado, deitado. Ele está deitado naquela postura decúbito dorsal. Quando ele fala foi de cima para baixo, o referencial dele é aquele corpo deitado, sendo a cabeça a parte posterior e aqui a parte inferior do corpo. É isso que ele faz. Só que a gente tem que pensar que, no momento do disparo, ele não estava nessa posição. O corpo tem uma mobilidade muito grande. É o que o doutor Sami faz. Como é que é o nome que se chama? Vira assistente perito? Sim, assistente técnico. Assistente técnico, ele mostra isso, que o corpo só não está parado. Claro, vamos imaginar que esse indivíduo estivesse com a cabeça assim, estivesse partindo para cima dela. Ela vai se defender e ela dispara. Nossa, como que esse projétil entrou na cabeça? Ela estava em cima dele? Ela subiu no segundo andar? Não, gente. Se o indivíduo está assim, partindo com uma faca ou vai para cima, você dispara. Esse projétil vai entrar aqui? Ô, Zé, você está mais na história da Elize do que da polícia. Porque a polícia disse que ela estava praticamente em cima de um banco atirando. Quando ele abre a porta da sala, atira assim. É melhor não saber dessas coisas. Você viu o documentário da Elize? É melhor eu nem saber disso. Você viu o documentário da Elize no Netflix? Vi uma parte. É bom. Eu não acho ruim, não. É muito bem produzido. A boutique é uma sumidade produtora no Brasil. E é bom. Não é ruim. Porque tem os dois lados, viu? Tem toda a parte também da polícia. Não, mas eu estou meio assustado. E esse tiro de cima para baixo... Você vai ver que esse tiro de cima para baixo é colocado pelo perito assistente e pelo lado da... Da perícia oficial. O Salada não aparece, mas tem lá aquele legista que é um barbudão, tem uma cara de... Outra coisa. Vamos deixar claro aqui. Legista não se reporta... Legista não se reporta dinâmica de evento. Ele não faz perinecroscopia. Ele tem que se reportar causa-mortes. O que aconteceu com o rapaz? Traumatismo crânio encefálico, em decorrência de um disparo de arma de fogo que entrou em tal lugar, saiu em tal lugar ou não saiu. Ponto. Porque ele não vai no local. Quem tem que fazer isso chama-se perito criminal. Agora, se o perito se omite, ou ele não sabe, ou ele não tem... Não, não, eu acho que eles podem até ter entrevistado, mas não entrou. Ou ele não... Então, outro vai entrar. Mas legista falar sobre isso, não dá. Aí aparece isso. Sobe em cima do banquinho, se pendura. Eu vou te deixar você levar, vou dar aqui para prestar o livro. Gente, pelo amor. Isso é meu porque está autografado. Vou te emprestar para você ler, que é muito bom. Esse é o rapaz que levanta tudo isso. É o do... É o do Ulisses Campbell, que vai estar aqui na segunda-feira. Segunda-feira, o Ulisses vai estar aqui falando de Suzane von Richthofen, duas e meia da tarde. Então, eu te convido a ler, te convido a falar, porque depois a gente pode até fazer nós, um outro Ulisses Matsunaga perícia. Perícia, não é? Porque vale a pena. Vale a pena, porque, olha... Como no livro ele é muito fiel a tudo que a polícia traz, me impressionou na hora que eu li que o fato de ela ter usado o veja impossibilitou de a perícia achar o sangue. Na hora que eu li isso, eu falei, isso é uma coisa que você me ensinou lá atrás, que isso não existe. Eu me lembro da história do taco e tal. E eu falei, inclusive, ontem, isso aqui na live com o Ulisses. Eu falei, olha, a doutora Rosângela me ensinou isso a vida inteira. Eu te garanto que, se ela estivesse lá, ela tinha achado. Porque tem que saber usar isso, porque tudo aquilo tem uma texas, blá, blá, blá. Exato. E isso ajudaria, inclusive, a saber se ele... A você estabelecer a dinâmica. A dinâmica que é super importante. É claro, no caso dela, porque ela dá uma versão. Você tem que, inclusive, na reprodução... São patas diferentes. Exato. Totalmente diferentes. E a motivação... Tanto que, assim, o fato de ela atirar na cozinha, pegou a arma, porque ele estava indo em cima dela e deu um tapa na cara dela, tira, inclusive, o de ela estar... Como é que é a premonição? É a premeditação. É a premeditação. Tira a premeditação. Porque, se ele foi ali, a premeditação não existe. Porque uma coisa é você abrir a porta ou te dar um tiro? Estou pensando que você vai abrir a porta ou você vai levar um tiro na cara? Exato. E outra coisa é você. É você, no calor ali do momento, que eu já falei que a arma é um facilitador. Agora, outra coisa, gente. Esquece psicopatia. Ela não tem nada de... Ela é muito inteligente. A única coisa que ela tem de um psicopata é inteligência. Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas ela é suscetível. Isso aí é ciúmes. É raiva. A gente vai fazer, então, uma live sobre Elize e Matosnaga. Vamos falar sobre Elize e Matosnaga. Diante do que você me falou, eu estou assim. Então, você vai ler. Se você conseguir o laudo pericial também, de repente. Se não, eu tento achar. Lá eu tenho esse laudo. Eu tenho que achar. Porque foi feito até a reprodução simulada, gente. Foi. Você tem que estar com tudo isso. Então, eu não vou entrar nessas perguntas, porque eu tenho uma pergunta boa para você. E vou deixar aqui no ar. E vou encerrar. A reprodução simulada não tem que ser feita nas mesmas condições do crime. Claro que você está fora do seu... A própria pessoa que está na reprodução está fora do cortisol do momento. Claro. Agora, eu lembro que a Isabela Nardone, vocês usaram uma boneca com o mesmo peso, cabelo, blá blá blá. O boneco dele é praticamente um boneco de plástico que ela fica levando com uma mão só. Ele não teria que ter posto alguém no peso do Marcos Matosnaga para ver se ela consegue puxar? Claro. Então, você não vai responder agora, porque a gente vai fazer uma live disso. Você vai ler o livro, você vai ver a série, a gente vai ver os laus e já vai ficar aqui no ar. Uma promessa. A gente vai fazer em breve um Elis Matosnaga. Voltamos. Perícia. Perícia. Claro que vai ser, talvez, delicado, porque você conhece as pessoas. A gente tenta falar só sobre a parte pericial do que poderia ter existido a mais, vamos dizer assim. Ou vamos fazer aqui uma análise do crime, como a gente gosta de fazer. Doutora Zange, mais alguma coisa? Não. Às vezes, as pessoas ficam assim, mas vocês deveriam ter falado mais das pessoas. Outro dia, o rapaz até comentou isso. Pessoas envolvidas no caso. Então, gente, é assim. Nós trabalhamos em cima de informações. Se a gente não tem as informações, não dá para ficar loucubrando aqui. Eu sou muito objetiva com isso, porque, senão, eu fico aqui, o universo das possibilidades é infinito. Então, só para deixar claro, a gente sempre procura estar baseado em cima de informações fidedignas. Este caso, o indivíduo matou a mulher, matou as crianças, e a gente não sabe ainda o que é essa morte dele. Homicídio? Não vejo isso. Mas pode ter sido um acidente, que aí seria o cajado do senhor mesmo. O cara pronta, vai lá e, pá, acerteiro, bateu, explodiu, ou pode ter sido um suicídio. Aí, a história muda. Muda até a questão da violência doméstica, porque não é característica do indivíduo agressor ele se matar. Ele acaba matando ou é a vítima, não ele. Então, pode ter aí outros componentes, inclusive, de um possível transtorno, qualquer outra situação assim. É, e as lives, elas são uma conversa aberta. Conversa aberta, a gente pode mudar, né? Então, a gente pode ir conversando e os temas vão entrando. É, exato. A maioria das coisas... O povo está gostando. Então, a gente vai seguindo. É. Obrigado, minha amiga. Estava com saudade de você presencial. Também, muito bom. Semana que vem, estamos aqui de novo, doutora Rosângela e eu, quinta-feira, às duas e meia da tarde, com outro caso. E nós vamos fazer também, nesta semana que vem, segunda-feira, live com o Ulisse sobre Suzane e o Rostofen. Terça, com o Carlos. Quarta, uma convidada especial que vem aí. Quinta, a doutora Rosângela Monteiro, como sempre, aqui, duas e meia da tarde. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, seja mesmo se puder. E a gente se vê ao vivo, semana que vem, mas amanhã tem vídeo, sábado tem vídeo, domingo, todo dia tem vídeo. Todo dia. Tá, obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.